Pessoal, boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos do interesse nessa terceira edição do Café e Chat do Genete, o Instituto de Referência e Estudos da Internet Sociedade e também dizer que é uma alegria trazer hoje participantes tão engajados no tema e ao mesmo tempo importantes para a discussão de questões que hoje afetam a governança da internet e também perspectivas de como o direito pode trabalhar questões e compreender melhor esses fenômenos que em geral estão além das categorias normativas que normalmente nós costumamos a lidar nesse campo tão importante da vida social, que é o direito. Eu queria também agradecer a equipe do Genete pela organização, ao Lucas, à Luís, ao Pedro, à Ana Flávia pela justamente presença nesse evento que se tem tão importante para os projetos que nós desenvolvemos aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. É uma alegria também ter o professor Leandro Novaes conosco, um colega de departamento de direito público também estudioso do direito econômico e das relações concorrência e internet e também hoje poder trazer aqui o Gabriel Aleixo, do ITS Rio, representando pessoas tão queridas da parte do Rio de Janeiro e engajadas, tanto o Ronaldo como o Carlos Afonso e ao mesmo tempo permitir esse diálogo mais amplo com a Universidade Federal de Minas Gerais. O Gustavo e o Roberto também ao meu lado, eu vou fazer uma breve apresentação nessa condição e depois lembrar que a moderação da mesa vai ficar a cargo do Pedro e Lelo nessa proposta de hoje discutir um tema que o Pedro também vem já há muito tempo discutindo, escrevendo sobre e trazendo aqui um pouco desse interesse a respeito da agenda de internet e como o tema de blockchain, bitcoin se relaciona. O Gabriel Aleixo, do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ele é graduado em administração na Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, hoje é pesquisador e coordenador de projetos no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, além de cofundador da startup Carioca Alta. Tem experiência profissional acadêmica nas áreas de administração e economia, com especial interesse nos tópicos bitcoin, criptografia, privacidade, software livre e educação. O Gustavo Gross é microempreendedor e graduando em administração pelo IBMEC Minas Gerais, fundador do projeto BH Bitcoin Club e desenvolvedor do portal bitcoin.com.br. Tem experiência em startups, marketing digital e criptomoedas. O professor Roberto Novaes, do Silex Sistemas, é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduando em direito pela casa, e graduou-se em direito pela casa, e hoje é responsável diretor da Silex Sistemas, com desenvolvimento também desses temas. Hoje nós temos aqui uma plateia especializada em que oferecerá a todos os participantes uma visão sobre o tema do blockchain bitcoin, lembrando que o que nós estamos discutindo aqui, na verdade, é uma dessas, e mais uma dessas, tecnologias disruptivas, ou seja, que de algum modo rompem com paradigmas tradicionais, tanto da inovação como da própria tecnologia, e também de situações que envolvem serviços que o direito ainda, talvez, tenha muita dificuldade de compreender e de regular. E eu acho que essa é uma das grandes questões de conflito com o direito, porque o direito tem essa grande dificuldade de alcançar essas situações novas que, de alguma maneira, se estabelecem em contextos, como o contexto da tecnologia dentro de um ambiente social. E esse, talvez, seja um dos grandes desafios para quem estuda o direito, seja de uma perspectiva crítica, dogmática, ou mesmo legalista. Por quê? Porque é exatamente no confronto com a tecnologia, no confronto com a inovação, que essas questões acabam sendo um bom palco, um bom objeto de investigação para aqueles que atuam na academia e também nas áreas práticas relacionadas às relações emergentes nas redes digitais, na internet, e também o contexto de aplicação das tecnologias. Eu, hoje, vim pensando um pouco a respeito do que seria esse painel, e eu entendi que, talvez, uma das grandes questões que se apresentem aqui não sejam apenas as questões de especificações, categorizações, classificações, ou mesmo compreensão do que seja o contexto da tecnologia envolvida. Porque muitos de vocês, talvez, fiquem mais obcecados por compreender o que se trata a tecnologia de blockchain e qual é a relação dela com os bitcoins, mas, ao mesmo tempo, de como o direito responde a essas situações. Porque essa é a agenda do grupo, especificamente coordenado por mim e com o apoio de tantos outros orientandos de mestrado nesta universidade, mas, também, acima de tudo, a relação que ele trava com o direito internacional, a governança da internet. Nós pensamos aqui em serviços que, hoje, são descentralizados e independem da intermediação, por exemplo, de uma instituição financeira, num contexto altamente regulamentado e normativo. Nós estamos lidando com plataformas de compartilhamento de informações financeiras, serviços financeiros e, ao mesmo tempo, de atuação, de interação entre agentes, nesses segmentos específicos. Então, uma das principais questões é como encontrar o meio termo de, no direito de compreensão dessas relações, de soluções globais financeiras que estejam exatamente aplicadas no contexto mais tradicional que nós compreendemos e conhecemos como as relações monetárias ou relações financeiras. Sobretudo aquelas materializadas pela moeda, como nós conhecemos. A moeda que, ao longo do tempo, sofreu enormes transformações conceituais, desde o sal até a moeda materializada no metal e em papel. Então, esses pontos são centrais até nós compreendermos a evolução de como isso se manifesta. Então, eu, com muita alegria, abro esse Café em Chat e acredito que vocês terão aqui uma excelente sessão hoje para a discussão desses temas que são centrais na agenda do direito de internet, regulação e a governança da internet, acima de tudo. Então, eu vou passar a palavra ao professor Roberto Novaes, que inicia essa discussão, e depois ao Gabriel e ao Gustavo, que trabalharão simultaneamente também a discussão sobre bitcoins. Muito obrigado. Então, vamos começar aí pelo Roberto no bate-papo. Fabrício, eu queria sugerir da gente, às vezes, inverter, porque o Gabriel que tem uma apresentação para fazer, às vezes eu acho que seria legal ele começar. O que você acha? Pode ser, pode ser, pode ser, claro. Se eu falar demais, me avisa que eu me empolgo. Eu vou começar a me levantar. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Gabriel, acho que nem minha mãe me chama de Gabriel. Sou o Alex, lá do ITS. Muito obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz, não apenas pelo convite, por poder compartilhar um sistema aí que... Toda aquela apresentação que estudou e gosta de vídeo com a entretografia, é para falar que, no final, eu sou médico. Mas, basicamente, é isso. Um médico que tem a peculiaridade de gostar muito das interseções. É uma coisa que eu aprendi lá no ITS. São dois quadrados, justamente, porque a gente trabalha com interseções como ilhas, da internet, da tecnologia e da sociedade. Então, eu queria que ficasse claro o contexto por trás do qual eu comecei a me interessar por esses temas, a pesquisar esses temas, que é não apenas a revolução que essas tecnologias... Eu pretendo passar isso aqui um pouco para vocês hoje. Não apenas o caráter revolucionário do Bitcoin e da blockchain como tecnologia, mas o potencial, realmente, de transformação social que isso daí tem. Acho que tem uma relação muito intrínseca com o direito. Porque, se eu chegar no final dessa apresentação, vocês não estiverem assustados, eu não vou ter atingido o meu objetivo. Porque, eu acho, eu costumo dizer que essa tecnologia é fascinante no sentido neutro, com tudo que ela assusta e com tudo que ela desperta de interesse. Vamos ver que dá para fazer um monte de coisa bem bacana. Se apresentar um pouco para você também. Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Grossi. Sou evangelista do Bitcoin aqui em Belo Horizonte. Fico feliz de ver que tem bastante gente interessada aqui. Inclusive, a gente tem aqui um palco bastante diverso, pessoas de diferentes lugares do Brasil. Então, um mestre em filosofia, como diria. E gostaria de dizer que eu tenho capitaneado projetos de desenvolvimento do ecossistema do Bitcoin aqui em Belo Horizonte. E estou aberto, vou fazer um discurso aqui junto com a Leijo, para apresentar aí os desafios e as perspectivas para vocês. E estou, claro, aberto a conversar, a dialogar com vocês, até bem depois dessa apresentação. Maravilha. Basicamente, o tema dessa apresentação, eu gosto sempre de quase avisar os paroquiais. Explicar. O lastro delas é na confiança, né? Porque a ideia que a gente fala é de lastro. Ah, os Estados Unidos tem lá um forte nox, tem o ouro lá, equivalente a todo papel moeda. Não, a moeda vale, tem o caso do nosso amigo que ele levou, ele viajou para a Tailândia com 4 mil reais, para descobrir que o real na Tailândia é um papel com uns bichos engraçados, coloridos, que não vale 50 reais, porque um pedaço de papel não vale 50 reais. Eu não vou entrar, é porque eu vou discutir isso daqui. A questão do lastro é interessante porque te ajuda a responder a pergunta. Partindo dessa ideia inicial, né? Exatamente, porque assim, a gente não tem uma equivalência com uma coisa física. Eu achei interessante isso daí, porque tem muito a ver. Embora a questão do lastro, a gente vai ver que é um pouquinho diferente, gera um insight bem bacana aqui para a edição. Eu começo sempre, as pessoas, ah, quero ver o que é Bitcoin. Eu gosto de começar alguns passos atrás, porque quando eu explico o Bitcoin para as pessoas, eu vejo que há algumas lacunas muito mais, não que a minha, tem diversas escolas de pensamento econômico, uma das áreas mais ricas de economia é a história de pensamento econômico, tem várias escolas, várias definições, etc. Mas eu gosto de pegar de algumas ideias gerais, explicar para as pessoas, trazer um pouco da questão, quase do que é o dinheiro, porque entendendo o que é o dinheiro, vocês vão entender por que o Bitcoin funciona como meio de pagamento lá na frente. Tem uma definição que eu acho muito interessante, eu li no Reddit uma vez, o cara falando assim, o Reddit é aquele fórum na internet, tem várias comunidades divididas por grupos de interesse, inclusive o principal fórum digital para o tema de Bitcoin é lá do Reddit. E o cara falava assim, das pessoas, altas discussões filosóficas, economizam, o que é o dinheiro? E o cara, ele fala, money é igual a paper vouchers. Então, o que é o dinheiro? O dinheiro é basicamente um pedaço de papel, hoje, o dinheiro fiat, o dinheiro é basicamente uma informação quantificada que dá direito ao favor. E por que eu gosto de começar com essa frase? Tem um livro muito interessante de um sociólogo, e é interessante, o pessoal diz que ele é um sociólogo com uma vertente, tem alguns autores que eles falam, por exemplo, se você é um cara de esquerda, eu não gosto de dividir assim, mas se você é um cara de esquerda, você tem que ler um economista muito bom de direita, que é o Haidt. Se você é um cara de direita, você tem que ler um sociólogo muito bom de esquerda, eu nunca sei o nome dele, eu nunca sei o nome dele. Então, tem esse livro, ele ficou muito famoso nos movimentos do Occupy, em um livro chamado Debt, The 5,000 Years, Dívida, os 5 mil primeiros anos. Então, ele fala que o dinheiro, é uma teoria extremamente inovadora, então ele fala que o dinheiro, diferente do que a gente está acostumado a ouvir lá nas aulas de história, ele não surgiu, por exemplo, para facilitar, a gente estava no escambo, então agora o dinheiro serviu para a gente caminhar para o comércio. O dinheiro, ele realmente, uma vez que o dinheiro existe, ele facilita muito por funcionar como um meio comum de troca. Quantas bananas eu troco por uma maçã? Eu não sei. Se eu tenho um denominador comum de troca que é dado pela unidade do dinheiro, uma banana vale R$ 2,00, uma maçã vale R$ 4,00, então eu tenho uma proporção quantificada que me dá direito a um favor. Por que eu falo a um favor? Porque antes de servir como intermediário para as trocas, o dinheiro, ele era utilizado como forma, não de você estabelecer quanto uma coisa varia em relação à outra, mas as formas, como a gente viu aqui, como a gente viu há algum tempo, ouro, sal, pontas, pedras, moedas, como foi muito bem lançado aqui na introdução, as formas de dinheiro, elas eram utilizadas no começo dos tempos, como um meio de você quantificar e guardar no formato de informação quanto que uma pessoa devia a outra. É o que ele fala, é o débito. O débito constrói todas as relações sociais. Lá, como é o livro de um sociólogo, ele fala até do impacto disso social. Por exemplo, quando você ama uma pessoa, é porque você sente que você deve algo a ela, sua família te criou de uma maneira interessante, você tem uma dívida, você tem uma relação de dívida com essa pessoa. E ele vai falando todas as consequências sociais da ideia de dívida para explicar que lá no começo o dinheiro era simplesmente um meio de você catalogar a dívida. Então, por exemplo, é um exemplo que eu gostei mais cedo, a economia super primitiva. O Gustavo me deu lá uma dúzia de ovos, da galinha lá que ele cria, aí eu fiquei devendo uma dúzia de ovos para ele. Só que eu estou devendo um favor para ele. Se ele presta um favor para o Pedro, esse favor consegue ser transferido, e ele começa a virar uma confusão. Mesmo num sistema tribal de 30 pessoas devendo favores um para o outro, se você introduz uma coisa como dinheiro, se eu estou devendo um favor para ele, isso pode ser representado na forma de dinheiro, ele passa, se ele tem uma dívida, ele passa esse dinheiro para ele, e o dinheiro passa a estar contabilizando essa dívida. Então, você, ao invés de ter que ficar na cabeça das pessoas, em sociedades primitivas, isso era colocado principalmente no chefe da tribo ali, ele tinha como se fosse na cabeça dele uma planilha, ele sabia quanto que cada pessoa estava devendo para uma ordeira, era como se fosse um juiz de última instância, que validava o que tem que ser feito naquela comunidade, as pessoas começaram a utilizar o dinheiro. Isso parece muito maluquíssimo, mas vocês vão ver porque tem uma relação muito grande com o Bitcoin, uma relação direta. A grande pergunta da qual, e esse ponto que eu esqueci de falar aqui, isso daqui não é, como eu falei, existem várias interpretações para essas variáveis, eu tenho que pegar em diferentes escolas de pensamento econômico como uma coisa que a gente vê em comum, entre as diferentes commodities, os diferentes produtos que foram utilizados como dinheiro ao longo do tempo. A primeira característica, a escassez controlada. Então, se você não tiver uma quantidade que é controlada de dinheiro, você pode ter surto de inflação, de deflação, é claro que esses fenômenos variam de acordo com uma soma de fatores, mas não adianta o governo imprimir dinheiro para todo mundo ficar rico e pagar dívidas, mas não vai acontecer igual aconteceu no Zimbabue, que eles tinham inflação na casa de trilhões de porcentos, que o governo tirando o que está lá antes, e acho que resolveu os problemas de todo mundo imprimindo dinheiro de qualquer maneira. Obviamente isso não funciona. Você tem que ter uma quantidade de dinheiro, idealmente, que ela cresce a uma proporção razoavelmente à conhecida. E a questão que ele traz do astro é porque, como o dinheiro é baseado em confiança, em geral os bancos centrais tentam aumentar a oferta monetária, em caso da quantidade de dinheiro, de dinheiro de pagamento na economia, de acordo com a proporção que eles esperam que o produto vai crescer. Se eu tenho que ter seus 5%, você imprimiu 500% a mais de dinheiro, você vai ter uma falta de equilíbrio. Eu explico no grosso modo, é uma simplificação para ficar mais de idade. A questão da praticidade tem que ser coisa de fácil, eu sinto o exemplo de uma ilha do Pacífico, que os caras utilizavam pedras gigantescas como dinheiro. Não sei se vocês já viram isso em algum livro, alguma coisa. Provavelmente não. Já já fui escritoresco. Mas é basicamente isso. Eles tinham pedras gigantescas que o cara não transportava a pedra para falar, agora esse valor está transferido para você. Ele só guardava na cabeça dele, porque não era prático você transferir uma pedra de desatual a tonelada de um lugar para o outro para falar que eu estou pagando tal pessoa. Então ele simplesmente, aquela pedra está ali, agora de mim ela passou para você. Estamos de acordo, estamos fixos. E um alto custo para se falsificar. Mas é curioso, esse exemplo é sempre dado, como um blockchain antes da época, um bitcoin antes da época. Porque você está fazendo tanto suspense. Major spoiler. O pessoal costuma usar isso de exemplo, porque como ficava muito difícil carregar as pedras, eles chegaram a determinada conclusão que era melhor escolher um lugar lá da ilha onde todo mundo pudesse ver e deixasse as pedras lá. E de tempos em tempos a tribo se reunia e falava assim, não, essa pedra que era do fulano agora é do ciclano, mas ela continuava lá no lugar. Então assim, já é uma antecipação, um spoiler mesmo, por quê? Porque você tem um registro que é visível para todo mundo dessa cadeia de favores. Quem que deve para quem. Então ao invés do cara, sei lá, tirar da casinha dele ou da orca dele, a pedrona, e carregar para o outro lado, ele falou assim, não, vamos deixar todo mundo aqui e daqui em diante essa pedra é minha. Não, aí a gente fez uma guerra, teve uma dívida, não, agora essa pedra é do Gabriel. Mas ela continuou lá e está todo mundo vendo. Ninguém vai roubar aquela pedra que está todo mundo vendo. É sempre usado assim, como ilustração, como exemplo disso. Só pontuando, já que a gente avançou irresponsavelmente com o conteúdo, estou brincando. Hoje em dia, esse exemplo de ter uma abstração coletiva que explica o porquê das pessoas aceitarem aquilo como um meio de troca, é mais visível, é mais visível hoje em dia, é mais palpável, principalmente para quem é do direito a observar, são as moedas sociais que circulam aqui no Brasil e existem em diversos países, por exemplo, em pequenas cidades e pequenas comunidades. Por exemplo, na Rocinha, existe uma moeda social de circulação interna. E hoje, de uma maneira interessante, você tem uma dívida, você tem uma relação de dívida com essa pessoa. E ele vai falando todas as consequências sociais da ideia de dívida para explicar que lá no começo o dinheiro era simplesmente um meio de você catalogar a dívida. Então, por exemplo, é o exemplo que eu citei mais cedo. A economia super primitiva. O Gustavo me deu lá uma dúzia de ovos, da galinha lá que ele cria, aí eu fiquei devendo uma dúzia de ovos para ele. Só que eu estou devendo um favor para ele. Se ele presta um favor para o Pedro, esse favor consegue ser transferido, começa a virar uma confusão. Mesmo num sistema tribal de 30 pessoas devendo favores um para o outro, se você introduz uma coisa como dinheiro, se eu estou devendo um favor para ele, ele pode ser representado na forma de dinheiro, ele passa, se ele tem uma dívida, ele passa esse dinheiro para ele, o dinheiro passa a estar contabilizando essa dívida. Então, você, ao invés de ter que ficar na cabeça das pessoas em sociedades primitivas, isso era colocado principalmente no chefe da tribo ali, ele tinha como se fosse na cabeça dele uma planilha, ele sabia quanto que cada pessoa estava devendo para uma hortelha, era como se fosse um juiz de última instância que validava o que tem que ser feito naquela comunidade, as pessoas começaram a utilizar o dinheiro. Isso parece muito maluquíssimo, mas vocês vão ver porque tem uma relação muito grande com o Bitcoin, uma relação direta. A grande pergunta da qual, e esse ponto que eu esqueci de falar aqui, isso daqui não é, como eu falei, existem várias interpretações para essas variáveis, eu tenho que pegar em diferentes escolas de pensamento econômico algumas coisas que a gente vê em comum entre as diferentes commodities, os diferentes produtos que foram utilizados como dinheiro ao longo do tempo. A primeira característica é a escassez controlada. Então, se você não tiver uma quantidade que é controlada de dinheiro, você pode ter surto de inflação, de deflação, é claro que esses fenômenos variam de acordo com uma soma de fatores, mas não adianta o governo imprimir dinheiro para todo mundo ficar rico e pagar as dívidas, mas vai acontecer igual aconteceu no Zimbábue, que eles tinham inflação na casa de trilhões de porcento, que o governo tirando o que está lá antes e acho que resolveu os problemas de todo mundo imprimindo dinheiro de qualquer maneira. Obviamente isso não funciona. Você tem que ter uma quantidade de dinheiro idealmente que ela cresce a uma promoção razoavelmente reconhecida. E a questão que ele traz do lastro é porque, como o dinheiro é baseado em confiança, em geral, os bancos centrais tentam aumentar a oferta monetária em caso da quantidade de dinheiro e dinheiro de pagamento na economia de acordo com a proporção que eles esperam que o produto vai crescer. Se eu tenho que ter seus 5%, você imprimiu 500% a mais de dinheiro, você vai ter uma falta de equilíbrio. Eu explico na grosso modo, tá? É uma simplificação para ficar mais de idade. A questão da praticidade tem que ser coisa de fácil. Eu sinto o exemplo de uma ilha, de uma ilha do Pacífico, onde os caras utilizavam pedras gigantescas como dinheiro. Não sei se já viram isso em algum livro, alguma coisa. Provavelmente não. Já seria muito escritoresco. Mas é basicamente isso. Chegou num ponto que eles tinham pedras gigantescas que o cara não transportava pedras para falar agora esse valor está transferido para você. Ele só guardava na cabeça dele, porque não era prático você transferir uma pedra de desatual a tonelada de um lugar para o outro para falar que eu estou pagando para o outro. Ou ele simplesmente... Ah, aquela pedra está ali, agora de mim ela passou para você. Estamos de acordo, estamos fixos. E o alto custo para se falsificar. Mas é curioso, porque esse exemplo é sempre dado, né? Como um blockchain antes da época, um bitcoin antes da época. Já foi, já matou a caralho. Não, é porque... Porque você está fazendo tanto suspense. Major spoilers. Mas o pessoal costuma usar isso de exemplo, porque como ficava muito difícil carregar as pedras, eles chegaram a determinada conclusão que era melhor escolher um lugar lá da ilha onde todo mundo pudesse ver e deixasse as pedras lá. E de tempos em tempos, a tribo se reunia e falava assim, não, essa pedra que era do fulano agora é do ciclano, mas ela continuava lá no lugar. Então, assim, já é uma antecipação, né? Um spoiler mesmo. Por quê? Porque você tem um registro que é visível para todo mundo dessa cadeia de favores. Quem que deve para quem. Então, ao invés do cara, sei lá, tirar da casinha dele ou da oca dele, a pedrona, e carregar para o outro lado, ele falou assim, não, vamos deixar todo mundo aqui e daqui em diante essa pedra é minha. Não, aí a gente fez uma guerra, teve uma dívida, não, agora essa pedra é do Gabriel. Mas ela continuou lá e está todo mundo vendo. Ninguém vai roubar aquela pedra que está todo mundo vendo. É sempre usado assim, como ilustração, como exemplo disso. Só pontuando, já que a gente avançou irresponsavelmente com o conteúdo, estou brincando. Hoje em dia, esse exemplo de ter uma abstração coletiva que explica o porquê das pessoas aceitarem aquilo como um meio de troca é mais visível, é mais visível hoje em dia, é mais palpável, principalmente para quem é do direito a observar, são as moedas sociais que circulam aqui no Brasil e existem em diversos países, por exemplo, em pequenas cidades e pequenas comunidades. Por exemplo, na Rocinha, existe uma moeda social de circulação interna que, na verdade, não é um dinheiro nacional, mas ele é atrelado, indexado ao real. E, através disso, claro, com um código, uma matriz jurídica por trás, se permite que você tenha dentro de uma comunidade a aceitação daquilo como um meio de troca. Existem, inclusive, fenômenos sociológicos interessantíssimos, por exemplo, que cidades que antes eram muito afetadas por criminalidade e roubo de dinheiro, ao aceitarem moedas sociais, quando municípios e regiões começaram a aceitar moedas sociais, esses lugares ficaram praticamente imunes a furtos, roubos, arrombamentos de caixa, porque os ladrões, fora daquela jurisdição, simplesmente não aceitam moedas sociais, não usam isso para trocar por nada em outro lugar. Então, isso é um exemplo muito interessante de como você consegue fazer uma construção, de fato, abstrata, de maneira que aquilo seja incluído dentro de um sistema de simples aceitação de que aquilo tem o valor. No fundo, no fundo, o real valor está nisso, na aceitação da comunidade daquilo. Isso mostra o poder da descentralização também. Você faz um, no jargão do software lá, o fork, né? Você pega um sistema, cria um sistema derivado dele que se adequa melhor à sua realidade e isso não precisa ficar dependente, como a gente vai ver milhares da sacanagem. Mas dezenas de exemplos aqui que seguem essa linha. Então, a grande pergunta que permanecia, a pergunta que eu faço para vocês, essa sim é uma pergunta mais retórica, como seria possível digitalizar o dinheiro? A gente já concluiu lá no começo que o que faltava ser desmaterializado era o dinheiro, pelo menos as coisas principais que a gente observa no mundo, uma vez que toda informação pode ser copiada e colada na internet. A internet, basicamente, segue uma lógica distinta do mundo físico. O mundo físico é regido pela lógica da escassez. Por maior que seja a eficiência, você não vai conseguir ter essa camisa. Você não vai copiar e colar essa camisa. A gente pode fazer camisas idênticas, mas elas não serão a mesma camisa, simplesmente pela lei lá de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Na internet, isso não necessariamente no mundo digital, por assim dizer, você copia e cola a informação, então você passa muito mais com uma lógica de algum dano. Basicamente, em primeira instância, por assim dizer, o que o Bitcoin basicamente consegue fazer é reproduzir a escassez do mundo físico através de e-mails digitais. Então, primeira coisinha ao longo da explicação para vocês terem em mente, pensem no Bitcoin. Eu não estava dando esses exemplos de coisas que foram utilizadas como dinheiro ao longo do tempo. Tentem entender o Bitcoin, antes de mais nada, como um bem digital. Ele é uma informação única no tempo e no espaço, diferente de um e-mail que eu posso copiar e colar e encaminhar para outras pessoas, para você fazer uma transação de Bitcoin como a gente vai mostrar, ele é um pedaço de informação que é único. Então, você não consegue reproduzir o dentro desse sistema de modo que você vai conseguir, por exemplo, uma analogia, gastar duas vezes o mesmo dinheiro, ou xerocar uma nota e gastá-la duas vezes. E ao mesmo tempo que ele é um bem digital, ele tem embutido no próprio... Eu já vou explicar de maneira mais clara, só um triângulo. Ao mesmo tempo que ele é um bem digital, ele tem embutido na própria tecnologia, no protocolo, um meio de comunicação que permite a qualquer usuário transferir a posse desses bens digitais, transferir esses Bitcoin de uma pessoa a outra, sem que qualquer intermediário de confiança seja necessário. Então, fazendo uma analogia um pouco... Ah, eu gosto sempre de comentar... Esse ponto é muito bom. Eu vou só pular esses slides, porque eu vou primeiro explicar, dar um exemplo, uma analogia, que vai ficar mais fácil de entender o que é o Bitcoin, depois eu volto nessa questão muito discutida, de onde o Bitcoin surgiu, quem criou e etc. Eu gosto de explicar o Bitcoin da seguinte maneira. Primeiro que a gente tem uma mudança paradigmática. isso não é exclusivo do Bitcoin, o Bitcoin não é o único, quanto menos o primeiro sistema distribuído, essa lógica de rede descentralizada. O torrent que ninguém aqui usa, porque vocês são estudantes de rede, eu não sei se é gato. Eu estou bom, se é gato. O sistema de torrent, outras redes... Antes do torrent, se eu não me engano, eu já utilizava uma arquitetura distribuída, porque, numa arquitetura distribuída, você não tem um ponto central de falha. Então, se eu estou lá com um site, dentro da minha casa, um site não, um servidor, no caso, hospedando pirataria dentro da minha casa e mandando para várias pessoas, o órgão, a autoridade pode chegar na minha casa, ele vai simplesmente cortar o meu nó, desligar na rede, e todas as pessoas que estavam fazendo um desquizinho, no caso, vão perder esse acesso. No caso do Bitcoin, a primeira coisa a ter em mente é que, assim como outras redes, ele é inédito ao implementar a lógica de rede distribuída, porque ele faz. Ele não é a primeira rede distribuída do centro. Ele segue essa lógica de rede distribuída. Então, se esse nó aqui sai da rede, e quando eu falo de nó, eu estou falando de usuários, de computadores, de máquinas, processando esse sistema para que ele funcione em todos os pontos do globo, por isso esse matinho onde tem as maizinhas ali, é como se fossem diferentes lugares do mundo que estão se conectando à mesma rede para fazer uma mesma coisa. Então, se eu desligo esse nó aqui nos Estados Unidos, não acontece nada com a rede. A rede continua funcionando da mesma maneira. Tenho em mente também que, quanto mais computadores, quanto mais usuários colaboram para essa rede, mais segura ela vai sendo o que ela faz. Mas o sistema é diferente dessa lógica centralizada, que do mesmo jeito que eu poderia dar vários exemplos, eu vou dar um exemplo financeiro, que eu acho mais pertinente. Como é que funciona um banco? Por que eu vou lá? Ninguém gosta de banco, eu não sei se você trabalha no banco, se você é do outro banco, em geral as pessoas não gostam do banco. Eu só mesmo tenho nada contra banco. Eu digo assim, ninguém gosta de pagar os outros para ter que fazer um serviço que você, pô, será que eu preciso mesmo? Por que a gente paga o banco? Porque é muito difícil duas pessoas, vamos dar esse exemplo, que não se conhecem e não necessariamente se confiam, consigam fazer transferências de uma maneira segura. então é igual o caso, por exemplo, a questão do cheque. Como é que eu vou saber que o cheque do cara tem fundo? O cheque talvez deixe a coisa até um pouco mais clara. Você só tem, digamos assim, 100% de confiança numa... Não 100%, que também é quase impossível, 99,9% de confiança, se o cara te der dinheiro, te der cash, ele te deu dinheiro, você está vendo que é dinheiro e acabou. Aí você consegue negociar diretamente com a pessoa. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque as pessoas falam, pô, mas já existia dinheiro na internet, eu tenho uma conta no Paypal. O grande diferencial do Bitcoin, eu vou usar o termo em inglês, porque é mais fácil, ele funciona como cash online, ele funciona como dinheiro em espécie. da mesma forma que quando eu dou a nota, não tem estorno, não tem ninguém... Não sei se você aponte uma arma para a pessoa, não tem como você reverter aquela transação. Assim é com o Bitcoin. E eu, voltando à explicação de como o Bitcoin funciona, fazendo uma analogia do banco, o banco é como se fosse um grande guardião... Pessoal, isso é uma simplificação, claro, uma analogia para eu ficar mais claro. O banco é como se fosse um grande guardião de uma planilha de Excel gigantesca que fala quanto que cada pessoa tem naquele banco. Então, o Gustavo tem 10 no banco, o Pedro tem 20. Se o Gustavo tentar mandar 50, o banco sabe que ele tem 10 e não vai deixar. Vamos supor que seja um sistema digital que ele vá lá, proponha essa transação, sei lá, no internet dele dele. Qual que é a importância do banco e por que a gente paga taxa para o banco para fazer isso? Porque você tem certeza que se você apareceu lá um crédito, Gustavo depositou 50 na sua conta, é porque ele tem 50. Se você for resgatar aquele dinheiro espécie, que no final das contas é o garantidor de última instância da confiança, que está vendo o dinheiro e ele é seu, o banco, durante todo esse processo, ele foi o intermediário de confiança. E como que ele faz o processamento dessas transações? Como é que ele notariza, vamos dizer assim, essas transferências de propriedade, no caso de dinheiro, de posse do dinheiro de uma pessoa para outra? Basicamente, essa lógica. É uma simplificação clara, mas é como se fosse uma grande planilha que fala quanto correntista do banco tem. Essa planilha tem uma forma de ela se comunicar com a planilha de outros bancos, o sistema é centralizado. Eu não estou falando no sentido pejorativo, é um sistema cartelizado, é um termo técnico, o banco central carteliza, os bancos padronizam algumas coisas para que eles possam ter um sistema interoperacional entre eles. E basicamente, no fim das contas, é como se fosse uma grande planilha que o banco tem. Como que o Bitcoin funciona? No Bitcoin, é basicamente... O Gabriel, é só interessante a gente pensar, já que nós estamos na Faculdade de Direito e Ciências do Estado, que do ponto de vista técnico, é isso mesmo que o Gabriel falou. Agora, a gente tem que pensar também que a gente tem uma confiança nesse banco, porque a gente acredita que existe uma autoridade por detrás desse banco, que vai criar um montão de regras que vai garantir que esse banco não faça coisas erradas. Então, a gente confia, é um sistema de confiança também, a gente confia que o banco central vai criar regras que não vai deixar essa transação aqui ocorrer. E a gente percebe que muitas vezes ocorrem fraudes nesse mecanismo. E a gente também confia que o banco central vai vigiar e ele coíbe essas fraudes quando possível e inibe essas fraudes. Porque, no fundo, eu acho que talvez seja isso que o... Uma das coisas que o Gabriel está tanto falando aqui é que todo esse sistema de moeda está ancorado numa ideia moderna que a gente tem, que é a ideia do Estado Nacional. E essa desmaterialização ali também se me permite, né, Gabriel? Eu acho que também é uma desmaterialização do Estado Nacional. No sentido de que existe essa estrutura, que é o Estado Nacional, ele cria entidades, essas entidades criam regras e a gente tem um conjunto de confiança em cima dessas regras. E, assim, o que talvez esteja ali uma das origens de todo esse movimento do Bitcoin, ou pelo menos uma origem ideológica, embora não seja a única, é a ideia de que a gente possa criar um sistema de confiança que transcenda a existência dessa entidade, que transcenda a existência dessa autoridade, ou desse terceiro, né? Sempre usado essa figura, né, do terceiro confiável, né, o terceiro de confiança que vai validar as minhas transações com o terceiro, seja o dinheiro, seja o histórico escolar aqui de uma universidade, seja o seu registro de exame, seja o seu prontuário médico, enfim, uma opção de coisas que a gente sempre tem um terceiro que a gente confia, né? A gente confia que o cartório não vai mentir, a gente confia que o banco está sendo fiscalizado, a gente confia que a UFMG, na hora que ela emite um diploma ou um histórico escolar, que aquilo ali é verdadeiro, né? E a gente confia que tem um tanto de instituição por trás que garante que aquilo ali é verdade. Então, o MEC vigia as universidades, né? O Tribunal de Justiça vigia os cartórios, o Banco Central vigia os bancos, a Anvisa, a Agência de Saúde Suplementar vigia os planos de saúde, né? Só que aí o seguinte, primeiro, e se esse vigia, o velho problema, né? De quem vigia, o vigia, que todo mundo conhece, né? Quem vigia, o vigia. E aí a solução é, vamos criar algo que matematicamente não precisa ser vigiado, eu posso dizer isso, né? E no segundo momento, a gente pensar também o seguinte, e se esse vigia for tirânico? Que eu acho que talvez seja a motivação ideológica, uma das motivações ideológicas bem interessantes do Bitcoin, né? E se esse vigia for tirânico? Então, vamos criar um sistema que a gente não precisa dele? E que matemática, né? Então aí a gente chega no Skynet, qual que ele estava brincando ali. Só brincando que é a ditadura do código. A ditadura do código. Então assim, a gente pode trocar, né? Um sistema humano ali, que é um sistema de confiança, que tem sempre alguém por detrás, né? Por um sistema que não. Eu tenho uma garantia matemática, até onde a matemática hoje conhece, até onde está demonstrado matematicamente que aquilo ali é infalível, e realmente é. Ou pelo menos, que aquilo ali é tão caro de ser violado, que não compensa. Porque o conceito de segurança não é o que é inviolável, né? O conceito de segurança é aquilo que o ônus de ser violado, ele não compensa o bônus da violação. Então, quer dizer, por que também o papel moeda vale? Porque é tão caro, né? Qual que é a segurança, aliás, do papel moeda, né? Me expressei mal. Porque o papel moeda tem que ser seguro ao ponto de falsificar uma nota de 100 reais custar 101 reais. Ou custar 100 reais. Quer dizer, se não compensa falsificar, para que eu vou falsificar? Não precisa de ser infalsificado. Então, assim, o tamanho do seu cadeado, ele tem que ser suficiente para proteger o que está atrás da porta. Porque se ele for muito grande, você vai roubar a porta. Você não precisa de roubar o que está por trás. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nesse aspecto também. De pensar nessa rede de confiança que a gente tem uma rede institucional de confiança. E aí, a proposta disruptiva do Bitcoin é que ela vai abolir essa rede de desconfiança. Se ela consegue fazer isso, são outros 500. Mas eu acho que uma ideia poderosa por detrás é essa. Estou falando bobagem. Não, brilhante. E eu consigo encaixar perfeitamente no que você estava de tema antes de complementar esse exemplo, que é o seguinte. Isso que ele falou, principalmente no final, é brilhante, porque está completamente alinhado aqui com a ideia. Eu já vou explicar como o sistema funciona, mas isso que ele falou, isso chama uma logia perfeita com o Bitcoin. Essa coisa, ah, por que eu não vou falsificar uma nota de 100 reais? Porque isso seria caro, né? E se você, ah, eu vou criar um sistema para falsificar dinheiro, vou fazer isso no Argue Scala, vai ficar barato. Você vai botar um tremendo red flag na sua cabeça e a Polícia Federal está amanhã na sua casa. E se você for lá xerocar uma nota de 100, também não vai funcionar. No Bitcoin, eu já vou explicar como a sistemática funciona, mas tenha um diante de mão em mente que a figura do banco, ali do ponto central da primeira gráfica, é substituída pela figura, não de todos, tá? Não de todos, mas de dezenas de milhares dos usuários ligados a essa rede que se voluntariam, não, eles não ficam lá fazendo nada, eles simplesmente ligam máquinas que ficam lá processando essas transações. No lugar de ter o banco que é garantidor de última instância, os próprios usuários rodando o código do software são garantidores disso. E por que que funciona? Funciona exatamente pela mesma razão que foi apontada. O custo de você trafacear nesse sistema, ele é muito mais elevado do que você ganha colocando suas máquinas pra ajudar o sistema, pra colaborar nessa validação. Então, o que que é isso que eu tô falando? Ah, a pessoa liga o seu computador, né? A gente vê essas reportagens, ah, a grande rede, a grande nó de Bitcoin na China, na Islândia, né? Porque, basicamente, ninguém que mantém a rede de Bitcoin são servidores rodando por voluntários, você pode dar seu computador na sua casa, ajudando a rede. Tem um chinês lá ligando um servidor de 10 milhões de dólares pra ajudar a rede, essas pessoas estão voluntariamente fazendo, coletivamente, fazendo um papel de banco. E um pontinho de maneira singular é responsável por manter a rede. Basicamente, todos os pontos estão coletivamente ajudando a rede. E os Bitcoins, ah, de onde surgem os Bitcoins? O Bitcoin ele entra em circulação no sistema, ele existe numa quantidade escassa, nunca vão existir mais do que 21 milhões de Bitcoins. Esses Bitcoins são criados numa taxa que é sempre conhecida ao longo do tempo, então a inflação, a função de geração desses Bitcoins, a quantidade desses Bitcoins é sempre conhecida, então a cada momento eu sei que tem um valor X de Bitcoins. a oferta dos Bitcoins ela cresce dessa maneira ao longo do tempo, então está crescendo, está crescendo, está crescendo, quando a gente chegar em 21 milhões nunca mais vai existir. Então pense no Bitcoin, nas unidades de Bitcoin como um ouro digital. Tirando os alquimistas, acho que ninguém acredita que dá para gerar ouro, a partir de outras coisas. A quantidade de ouro no mundo é escassa e quanto mais ouro eu descubro, menos ouro sobe para descobrir. Então essa escassez está ligada em parte à questão do valor. E mais caro fica achar mais ouro. E mais caro fica achar mais ouro, exatamente. E por isso que eu gosto dessa analogia do Bitcoin como um bem digital, quase como uma comodidade, porque entra justamente outro ponto que muito bem foi levantado. Por que o dinheiro tem algum valor? Por que quando, sei lá, se pensar no dólar que está aí há décadas, se você pensar no real que substituiu planos que não deram certo, então as pessoas, sei lá, por alguma razão acharam que dava para acreditar? Mas pensa assim, porque o real é um exemplo melhor, porque por que as pessoas acreditavam no real lá no começo? Uma série de razões ligadas como a gente falou à confiança. Mas primeira coisa, você não pode criar dinheiro na sua casa. Mesmo com o Bitcoin a gente vai ver que não é exatamente assim. O dinheiro, o dinheiro, o papel, a moeda, o fiduciário, esse dinheiro do governo, como a gente diz, a primeira coisa que gera utilidade nele é que você, como cidadão, é obrigado a pagar impostos e até onde eu sei, em todos os países, você só pode pagar o seu imposto com a moeda nacional. Então, o dinheiro, ele tem uma primeira instância de valor porque o governo aceita aquilo como uma forma de você pagar as suas obrigações. A partir disso, você já tem, digamos, um astro de confiança por ser aceito naquele meio, para a gente é uma coisa meio dada. O governo imprime real, então o dinheiro é real. O governo americano imprime dólar, então o dinheiro é dólar. Mas o exemplo que o Gustavo traz das moedas sociais mostra um pouco de como o dinheiro é uma questão social de confiança. Então, o dinheiro não é criado do nada, ele é gerido por entidades nas quais a gente deposita a nossa confiança e até o momento o Bitcoin talvez esteja desafiando isso, talvez não vá funcionar, para o tempo virar, por enquanto tem funcionado no dentinho. Mas o Bitcoin propõe justamente isso, que em lugar da confiança em instituições, a gente confia no código. E do mesmo jeito, o Bitcoin, com base no exemplo, por que ele vale alguma coisa? Porque ele não é criado por nada. O Bitcoin, por mais que a gente faça, realmente não tem laço, mas ele tem um custo financeiro para ser gerado. Você precisa comprar um computador, você precisa ligá-lo na internet e processar. você faz cálculos matemáticos, é como se fosse uma loteria que arbitrariamente escolhe um nó dessa rede para validar as transações realizadas no último tempo. Então, fazendo a analogia que eu estava falando com a planilha do banco, em vez de ser uma grande planilha de Excel que o banco está cuidando, é como se essa planilha pudesse estar no computador de qualquer pessoa que escolha se conectar à rede, qualquer pessoa pode ir lá editar essa planilha. Então, está todo mundo lá digitando a planilha e falando, eu tenho 10 milhões de bitcoins. O sistema, com a rigidez matemática, como a gente fala do código, ele sempre valida e propaga para os demais computadores as informações verdadeiras e se existe qualquer inconsistência, se eu estou querendo enviar 20 bitcoins para ele e na planilha está que eu tenho 10, ele vai rejeitar e essa informação não vai ser aceita. Então, pensem na tecnologia, essa grande planilha de dados é uma coisa que ao mesmo tempo a gente chama a planilha e a tecnologia que mantém esse banco de dados sincronizado entre todos os computadores da rede sem que você tenha que confiar em uma pessoa, você só precisa confiar no código porque sem que você precise confiar em uma entidade central de segurança, você tem certeza que todas essas bases de dados, então, a Camila de Nicolê, toda essa grande planilha de quantos bitcoins cada pessoa tem e logo, as possibilidades de quantos bitcoins cada pessoa pode mandar uma para a outra, você tem certeza de que o edif está sincronizado e todo mundo tem a mesma porta dessa planilha sem precisar de um banco. Eu sempre faço uma analogia simples também, quando eu mando uma mensagem para a pessoa no Facebook, eu mando mensagem para a pessoa? Não, você manda para o Facebook e o Facebook manda para ela. Quando eu mando dinheiro para a pessoa pelo Paypal, a mesma coisa, você manda para o Paypal, o Paypal manda para a pessoa. No Bitcoin, é como se eu mandasse dinheiro exatamente para a pessoa porque o sistema, é uma expressão engraçada, a gente chama de trustless trust. Você tem uma confiança que não depende de quem é, porque você confia num código, você não confia numa pessoa específica. Como eu estava falando, o valor dele é determinado, pensa no Bitcoin, como eu falei, como uma commodity, como um ouro, alguns gostam de ver como associação de uma empresa. Pensa no Bitcoin como uma tecnologia, essa tecnologia, essa base de dados que a gente dá o nome usualmente de blockchain, essa grande planilha é como a gente no jargão do sistema que a gente chama de blockchain, aí a gente começa a pensar se essa tecnologia serve para outras coisas. Ali, como eu coloquei o exemplo, a gente está lidando com um sistema que foi utilizado para se criar um sistema, um meio de pagamento descentralizado para que você pudesse trocar o dinheiro digital. Então, a gente está falando de escrever nessa planilha números. e esses números representam a quantidade que podem ser transicionadas de um ponto A para um ponto B. E se a gente conseguisse escrever outras coisas nessa planilha? Só fechando um outro ponto que eu vou ver com a imagem, é um ponto que eu gosto de esclarecer e complementar o comentário que foi feito. Até essa figura, esse mistério em torno do Bitcoin, quem criou o Bitcoin, não se sabe quem criou o Bitcoin, e por mais que vocês vão ficar presos, não interessa quem criou o Bitcoin pela seguinte razão. Primeiro ponto, ele é um criador misterioso, mas ele não pegou, jogou o Bitcoin no mundo e sumiu. Ele publicou o Bitcoin em outubro de 2008 com um paper acadêmico, falando, galera, eu estou pesquisando isso aqui há dois anos, eu acho que eu realmente cheguei à solução do problema de como se criar um dinheiro digital. Isso daí já era discutido na ciência da computação por mais de 20 anos, as pessoas afirmavam com certeza que todo ali não iria funcionar, porque a tecnologia blockchain que foi criada, esse grande sistema que permite você ter uma base de dados distribuída que sem depender da confiança de ninguém, todo mundo que está ligado àquela base de dados está em sincronia, você consegue fazer com que as pessoas consigam realizar trocas de informações e todos estivam na mesma página, todo mundo achava isso impossível, você gerar consenso numa rede distribuída. Todo mundo achava que isso era possível até o Bitcoin, só era possível você gerar consenso através de trocas digitais e eles tinham um ponto central. A primeira tecnologia, o primeiro sistema que funciona para gerar consenso numa rede distribuída é o Bitcoin. E basicamente, quando esse cara lança um paper acadêmico explicando com rigor o inglês impecável, algumas pessoas acham que ele escreve o inglês britânico, mas talvez o livro não se olhando no japonês, talvez isso daí só para confundir um pouco as pessoas, nunca se sabe, ele posta isso numa lista de meio famosa sobre criptografia, uma lista que as pessoas discutiam já há vários anos, muito disso que ele falou. Eu acho que a tecnologia em si ela é... isso foi enorme, eu acho que a tecnologia até é razoavelmente neutra, mas não que as pessoas que tenham criado e se envolvem com a tecnologia se envolvem com ela por fim de neutro, porque realmente essas pessoas eram visionários que estavam pensando na fronteira. Então, só para vocês terem uma ideia, um caso que provavelmente vocês conhecem, uma das pessoas que estavam nessa lista de criptografia é o Assange da Weaklinks, muitas pessoas ligadas a essa questão de combate à vigilância em massa. Hoje a vigilância em massa após as revelações do 2 de novo se tornou uma novidade. Essas pessoas estavam ali na década de 80 e 90 falando com a ascensão dos meios digitais, o Estado vai ter poderes para se tornar extremamente tirânico. Então, aí um pouco no que ele faz, no que ele falou, será que a gente consegue substituir isso por uma tirania que seja controlada por um código neutro que não seja uma pessoa que vá lá e vá colocar? Isso ao mesmo tempo traz muitos benefícios como a gente vê em relação aos benefícios tecnológicos mesmo do Bitcoin. Só para citar alguns exemplos bem concretos, uma transação de Bitcoin ela leva em média 10 minutos para ser confirmada, então eu posso mandar dinheiro daqui para o Japão 1 milhão de dólares ao custo da ordem de grandeza, eu mando 1 milhão de dólares daqui para o Japão a 10 centavos e eu consigo que essa transação seja matematicamente confirmada e irreversível em uma hora com 10 minutos eu já tenho uma confiança absolutamente grande que não vai dar nada de errado e se for já tem esses tempos para eu pagar o cafezinho aqui na padaria desse filme eu consigo fazer esse padamento instantaneamente. Então é um salto do ponto de vista tecnológico muito grande mas mais do que como eu estava comentando o salto tecnológico tem realmente essa proposta de certa preocupação social econômica de criar um sistema que é completamente autônomo que a gente tem aí. eu não vou entrar no médio discutir se o que a gente tem aí está certo está errado só tenho em mente que o Bitcoin está se construindo como uma coisa autônoma um stand bom um stand ruim um stand arriscado conforme a gente vai ver. E só para fechar a saga aqui do Satoshi ele lança em outubro de 2008 um paper nessa lista obviamente todo mundo você é um maluco você é um criptógrafo que ninguém conhece porque assim os caras são alguns deles são conhecidos figuras cultas que lançam seus nomes como o Julian Sanji lá do Rio de Janeiro que são outras pessoas não sei se para preservar a própria identidade no caso de uma coisa fora do mainstream como o Bitcoin em outros casos simplesmente por ser uma cultura do meio da criptografia que é absoluto só que chega um tal de Satoshi Nakamoto um seu vamo que ninguém nunca tinha visto fala que resolve um problema que na ciência da computação é chamado o problema dos generais bizantinos que desde 83 quando essa problematização foi publicada se acreditava ser impossível esse cara está falando que conseguiu uma forma de gerar consciência entre pessoas que não se conhecem dinheiro digital isso é uma balela até que em 2009 ele lança antes de passar a palavra em 2009 ele tira as ideias do papel quatro meses depois com certeza já estava trabalhando uns dois anos antes ele realmente publica o paper provavelmente já estava com o software encaminhado até que em fevereiro em fevereiro de 2009 ele lança o software e fala tá aí o sistema o que eu falei não interessa quem queira o software porque um sistema como esse não é nem que o cara ah o cara é legal ele é de software livre é uma coisa que eu gosto talvez mas não existe outra forma de você criar um sistema tão revolucionário como esse sem que você publique esse software na forma de código aberto desculpa o meu exemplo vai ser muito bom mas assim você tem que publicar um software dessa magnitude e com a missão que ele tem você está falando que você criou um sistema de dinheiro digital que me garante que quando apertar o enter o dinheiro está indo para quem eu mandei e não para você esse código que tem ali por trás do que vai ser feito quando eu aperto o enter tem que ser público tem que ser auditado não é igual um sistema fechado tipo o Windows que é uma empresa grande lá você confia ou não no que está no que está rodando ali é um sistema novo de uma pessoa mona que postou na internet e falou que criou uma coisa revolucionária então ele não tinha outro jeito e até onde eu consigo julgar ele fez da maneira certa porque publicou tudo como software aberto aí as pessoas algumas pessoas mesmo pessoas extremamente experientes e empolgadas com aquele tema não confiaram que ele ia conseguir ter que ele ia funcionar a grande sorte dele teve o Ralfine que é esse mesmo pseudônimo era uma falecido era uma pessoa de carne e osso que era um tremendo criptógrafo famoso e ele foi tipo o número dois ali logo na primeira semana que o Satoshi lançou o Bitcoin ele disse tem algo importante aí ajudou a desenvolver até que o Satoshi em 2010 não sabe muito bem porque ele subiu nunca mais apareceu e o Bitcoin a essa altura 2010 para 2011 foi quando ele começou a ganhar alguma relevância começou a ser utilizado por pessoas não tão netas e basicamente aí ele o Bitcoin já tinha caminhado por vida própria já tinha desenvolvedores uma terra discórdia começou a ter os primeiros casos de uso em fevereiro de 2011 o Bitcoin passa a ter paridade com o dólar ou seja um Bitcoin vale um dólar ou seja mais ou menos quando você começa a poder utilizar o Bitcoin para alguma coisa séria na época toda a economia do Bitcoin como um todo estava em torno de um milhão de dólares era a economia que morreu gerada em tudo aqui hoje esse dado ele oscila porque como eu falei a cotação do Bitcoin é estipulada a valor de mercado existe um câmbio um valor definido da mesma forma que o dólar sobe e desce em relação ao real o ouro sobe e desce em relação às moedas o Bitcoin também você pode pensar nisso tanto como é um comodity o Bitcoin é uma coisa tipo o ouro quanto o Bitcoin é tipo uma ação de uma empresa à medida que a tecnologia vai sendo mais útil para outras coisas o preço tende a subir se tem uma falha técnica que vai demorar para ser corrigida o preço desce claro que não é só isso estou só falando algumas variáveis lá em 2011 a gente estava falando de uma economia de um milhão de dólares hoje em 2016 a gente fala de algo da ordem de 7 bilhões de dólares o que é esse número grandão aí quanto vale o Bitcoin hoje em torno de 450 dólares multiplicado pela quantidade deles que existe hoje então a economia do Bitcoin é algo dessa magnitude eu queria clarear sobre o lançamento do Bitcoin sobre o Satoshi Nakamoto essa figura ela teve presente na lista de e-mails onde ele lançou o Bitcoin durante alguns anos dois de dois a três anos até que o sistema pudesse ter uma atração própria depois disso os criptógrafos envolvidos começaram a ter de fato e pessoas conhecidas esses que ele estava falando tipo o Gavin que é um dos chefes do desenvolvimento do Bitcoin só para vocês terem ideia o negócio saiu de um anônimo postando uma lista de e-mail onde os três principais programadores que cuidam de Bitcoin são contratados do MIT e o MediaLev lá do MIT lá dos Estados Unidos é de fato eu sou de carne e o rosto por aí que eu queria chegar depois disso houve digamos assim um respaldo sobre a eficiência que fosse suficiente para que a própria comunidade se engajasse e acreditasse de uma maneira unida que se podia criar uma empresa por trás que fosse digamos responsável por operacionalizar o uso do Bitcoin de fato eles não estão centralizando e na verdade eles criaram uma plataforma de código aberto então todo mundo qualquer usuário na rede hoje pode ir lá observar como é feito o código observar quais mudanças são feitas e realizadas e as pessoas tem participação direta nessas tomadas de decisões evidentemente tudo é feito com muita cautela existem várias polêmicas que vão surgindo ao longo dos anos sobre capacidade de processamento sobre a rapidez das transações mas que hoje existe digamos a empresa responsável uma fundação responsável mas que ela é livre aberta e vigiada pela própria comunidade isso em termos atuais também é digamos um salto interessante para a governança de coisas que são tão relevantes porque se você vai usar isso como dinheiro de fato se você vai investir o seu dinheiro nisso você está disposto a correr risco de fato isso é uma coisa que a internet pode trazer o cenário atual da internet pode trazer para você você vigiar como está o controle e a emissão da moeda que você usa para fazer seus pagamentos através de um código aberto de um código que pode ser acessado por qualquer um e todas as transações estão registradas mundialmente na blockchain evidentemente criptografadas você não pode identificar a não ser que você seja dono daquela transação alguma interessante se mencionar isso que é legal só para não jogar muito no ar a coisa do bitcoin dá algumas variáveis que o brinco são as cláusulas pétreas do bitcoin teoricamente dá para mudar mas é virtualmente uma cláusula pétrea que são mudanças que a gente fala quase um mega hardport então são assim essa coisa que eu falei do limite de bitcoin 21 milhões de bitcoins tem essa coisa não vou entrar muito no meio técnico da coisa mas as confirmações uma transação ela vai levar em média 10 minutos para ser confirmada na rede e ter em mente isso para pagamentos pequenos você consegue com uma confiança significativa que automático se você estiver mandando 10 milhões você precisar de uma certeza quase matemática de que não tem como mudar aquela informação e uma hora você tem um pagamento confirmado de maneira porque a confiança com o tempo ela vai aumentando então eu mando um pagamento para ele aqui em 10 segundos eu tenho 95% de certeza que é válido que não tem como ele tentar fazer um ataque só hackear a rede aí daqui a 10 minutos tem 99% de certeza uma hora é uma certeza computacional que os computadores que a gente tem hoje a tecnologia é uma temática que garante que não tem como alguém hackear aquela transação do outro vídeo por que importa acho que a gente vou passar brevemente por esse slide para falar de contratos inteligentes e de IOs corporações autônomos que é a parte mais divertida da conversa mas a gente já passou um pouco por isso primeiro que ele é um sistema autônomo alternativo a gente estava conversando sobre isso já tarde como será que é o primeiro país que vai adotar o Bitcoin como moeda isso não faz o menor sentido na minha leitura o Bitcoin não foi criado para ser uma moeda nacional inclusive eu prefiro enxergá-lo mais como uma tecnologia do que uma moeda não quiser ter sentido legal de moeda mesmo é uma moeda que a gente conhece emitida pelo governo etc o Bitcoin ele deve ser entendido como um bem digital que funciona de maneira totalmente autônoma então o Bitcoin existe muito mais para servir como uma alternativa a gente pode achar isso aqui engraçado eu uso meu cartão de crédito o meu real lá no banco funciona tão bem vai conversar com as pessoas na Venezuela com inflação de 180% ao mês vai conversar com as pessoas que passaram por controle de capitais lá na Grécia até a gente teve alguns intervandistas de faculdade na época eu estudei até países mais sérios como a gente em Bós-Gará Itália, Espanha o cara tinha lá sei lá 30 mil no banco não conseguia sacar o dinheiro tinha uma limitação grande até em países que a gente jamais imaginava que isso daí ia acontecer então eu obviamente não vou ficar aqui traçando o cenário apocalíptico que eu não acho que é por aí mas eu acho que as chances da gente ter problemas inclusive em países que a gente julgava não ter é grande de modo que a relevância do Bitcoin cresce como um sistema autônomo que pressiona então o Bitcoin vai ser aceito vai ser adotado como moeda oficial de um país não mas a existência dele pressiona por melhores políticas monetárias que estejam alinhadas com o que a população deve então eu vejo um pouco mais por isso aí talvez a gente possa até pensar o Bitcoin é para o indivíduo não é diferente a pergunta de quando o Bitcoin vai ser adotado por um país é a pergunta que coloca em primeiro lugar a existência do Estado Nacional talvez ela possa ser reformada de outra maneira pensando o seguinte é claro que não sei quando e se isso vai acontecer mas a gente poderia pensar quando que a moeda de um Estado Nacional vai deixar de ser relevante você inverte a questão meio que heliocentrismo e geocentrismo quer dizer você muda o ponto de vista e fala assim olha chega um determinado momento em que essa economia ela fica tão onipresente ela fica tão grande que falar em moeda nacional pode ser que não tenha sentido aí eu levo muito mais para o lado tecnológico do lado político ideológico sei lá eu acho que respondendo a sua pergunta tentando dar um caminho para responder essa pergunta eu acho que o Bitcoin na minha leitura tem de ganhar relevância em termos de economia por conta da digitalização da economia acho que a grande vantagem tecnológica do Bitcoin é ele ser um dinheiro da internet que circula na internet e criado dinheiro da internet para a internet até escrevi uma vez sobre isso então como a gente vai ver para aplicações de internet das coisas a lógica de economia do compartilhamento realmente para eu pagar eu tenho um cartão que é ligado olha muito merda isso eu tenho um cartão Visa que é ligado a minha carteira de Bitcoin então qualquer lugar do mundo que aceita cartão Visa eu posso teoricamente pagar em Bitcoins sem que o cara tenha ideia de que seja o Bitcoin mas isso não é eficiente hoje eu não sou ideológico a ponto de ah não só vou usar Bitcoin não você vai perder dinheiro você paga tudo com Bitcoin porque ainda tem algumas limitações agora para fazer aqui remessa internacional você tem algum parente morando fora a gente entra aqui até na esfera da inclusão financeira o Bitcoin pode parecer uma coisa as pessoas às vezes falam algumas coisas ah eu vou lavar dinheiro dinheiro com Bitcoin isso aí é utilizado para ver o início é possível é possível como o real o dólar são muito mais utilizados o problema que meus dados estão desatorizados são de 2013 mas o cara fez uma pesquisa o dólar muito mais utilizado para mercado negro como se diz do que Bitcoin dentro do tamanho proporcionado das economias e é o que eu falo boa sorte tentando cometer um ato lístico e deixando 10 mil cotas em cada planilha dessa aí de rato o Bitcoin ele proporciona para mim um balanço que eu acho muito interessante de privacidade e transparência todas as transações naquela planilha lá são transparentes só que não fica o meu nome lá Gabriel mandou para Gustavo o que fica é um hash é uma sequência alfanumérica que parece aleatória 1J3214 mandou para 1.34JKML2 então o que eu quero dizer com isso se eu quero por exemplo comprar conteúdo adultos sem que alguma pessoa saiba se eu quero por exemplo doar dinheiro para o Wikileaks e a minha empresa acha uma coisa muito controversa você pode usar o Bitcoin porque é muito difícil para o seu chefe descobrir que você está doando dinheiro para o Wikileaks não é uma coisa simples agora para o governo e sem entrar em todo esse método mas toda coisa do Big Data uma agência que tem incentivo suficiente se você é um adaptador e você tem um cartel de drogas online sei o que sei lá aquele caso lá do Ciclo e deu o que deu a gente deu para desprezo mas assim diante dos incentivos você consegue chegar na pessoa o custo de oportunidade para você saber tecnicamente como operar de maneira ilícita isso daqui é muito grande mas assim quando eu comento essas coisas gente não é porque eu defendo isso eu realmente não sei mas é é mais como uma maneira de a gente pensar assim olha a gente pode pensar de uma maneira diferente é só uma maneira da gente instigar essa reflexão de pensar assim poxa esse negócio de Bitcoin é tão de blockchain é tão complicado será que as pessoas vão aceitar isso mas o sistema monetário de um país é fantasticamente complicado e a gente aceita porque a gente está acostumado com isso então assim na hora que a primeira vez na vida que você tenta baixar um programinha de wallet fazer aquele funcionar você vai dizer meu Deus como é que esse negócio funciona eu vou gerar uma chave o que é esse negócio dessa chave e tudo mais mas assim a primeira vez que você vai também abrir uma conta no banco é uma coisa complicada então eu estou dizendo assim a gente está muito acostumado a pensar de uma forma a gente está habituado a pensar dessa forma então é meio com uma proposta filosófica de falar vamos suspender o juízo por um momento e pensar que pode haver uma coisa diferente quando e se e se deve não é nem quando nem se e se deve acontecer uma coisa assim mas é que podemos pensar de uma maneira diferente diante de uma tecnologia como essa sim podemos então é possível pensar numa economia que funcione numa escala pequena numa escala maior ou numa escala mundial sem essa autoridade de confiança é isso que mostra que é agora se isso vai acontecer isso é desejável se daqui a mil anos nós vamos ter estado nacional e banco central a gente não sabe talvez daqui a 100 anos a gente continue a ter mas a gente não sabe então assim só para suspender o juízo um tempo suspender olha vamos sair dessa moldura que a gente está tão habituado e pensar de uma outra maneira bom já vi que dá para pensar de outra forma então eu fico feliz de voltar a pensar no meu dinheiro na caixa econômica federal tudo bem mas dá para pensar de outro jeito é tudo uma lógica que segue a ideia de custo de oportunidade que eu estava falando da inclusão financeira realmente não falou eu lembro infelizmente eu não tenho imagem mas uma revista de 1995 explicando como enviar um e-mail quatro paradas e hoje a gente como vocês fizeram a gente está risada acho que o bitcoin evolui como eu falei como é que é o latim com granossales com granossales mas assim se minha opinião conta a coisa está evoluindo em 2009 eu pesquisei mais a fundo do começo de 2013 em diante e nesses três anos a coisa está evoluindo muito rápido talvez daqui assim que há um, dois anos igual você eu gosto muito do exemplo do VoIP quando o VoIP surgiu a gente falou isso é um absurdo essas empresas tem que ser reguladas se vão em empresas de telecomunicação porque é uma concorrência desleal sem querer entrar nesse método hoje você faz uma ligação um DDD a um DDI você está falando para o VoIP e não sabe está utilizando uma infraestrutura de VoIP e a própria operadora simulou isso então daqui a pouco você vai estar pagando você vai estar pagando no cartão de crédito sem perceber se está usando o bitcoin então a forma em termos de estrutura de dados ela não é mais eficiente isso é importante ela é mais segura então se a eficiência vai ser importante ou não para dados níveis de segurança então talvez o banco não vai estar fazendo pagando o cafezinho seu utilizando um protocolo como uma base de dados como o blockchain do bitcoin mas para fazer o que a gente chama eu não sei como é a tradução de settlement tipo compensação bancária assim de um banco para o outro milhões de reais de um lado para o outro talvez ele utilize um sistema como o bitcoin só jogando ideia nada até onde eu sei não é algo que estão sendo feitos agora não pode falar de coisas de coisas que estão sendo feitas exemplos práticos mas é o que eu falava do curso de oportunidade tem que ir lá realmente aprender por mais que seja ficando fácil ainda tem a gente está falando de dinheiro então você vai comprar sei lá mil dólares em bitcoin aí você tem a sua chave privada que dá acesso aos bitcoins como se fosse eu brinco a caneta que assina o cheque permitindo você mandar esses bitcoins para outras pessoas se eu perco meu celular eu tenho que ter o backup como é um sistema novo mas se eu tenho um curso de oportunidade se um curso de oportunidade compensa o que eu quero dizer com isso se eu sou um trabalhador se eu sou do Paquistão e trabalho em Dubai minha família depende do meu dinheiro será que eu mando dinheiro semanal para minha família do Instituto de Zona Western Union que é um sistema tradicional que leva sete dias para o dinheiro cair eles vão cobrar sete por cento ou será que eu tenho um pouquinho de trabalho aprendendo a utilizar esse bitcoin e eu faço toda essa operação com o bitcoin e eles recebem o dinheiro no mesmo dia pagando uma taxa dezenove vezes menor sempre é bom pensar nessas ideias esse ponto é super palpável hoje se você for ver no mercado de remessas exato no mercado de remessas sobretudo em regiões e países que tem um sistema bancário muito incipiente ou por vezes desorganizado por razões diversas governos ineficientes tiranias ditaduras e descontrole econômico eventual que pode acontecer e existem casos que vocês podem pesquisar facilmente no youtube na internet de histórias muito bonitas inclusive de gente que usa isso para digamos empoderar os usuários em regiões da África por exemplo em Uganda que tem um comércio de remessas bastante interessante pautado em bitcoin haver países que atravessam crise como a Grécia a Venezuela e a e Rússia por exemplo quando eles congelaram quando teve problema lá na Grécia se eu não me engano aumentou 300% o número de cadastros de gregos em sites de compra e venda de bitcoin porque o cara tinha o dinheiro preso na conta bancária não conseguia transformar em cash pagar as coisas o dinheiro estava congelado mas ele conseguia movimentar mandar o dinheiro de conta para conta dentro da van o dinheiro o cara às vezes tinha um turista francês ele transferia para a conta e pegava em bitcoin para conseguir pagar a conta você disse que tinha um pequeno taxa para quem não explica uma taxa é desculpa às vezes eu nunca esqueço de alguns comentários básicos a taxa do bitcoin é opcional você não não é obrigatória pagar nenhuma taxa para você fazer uma transação no sistema o que que em geral as pessoas pagam a taxa para sua transação ser confirmada mais rápido então é basicamente um sistema de mercado só que ele é extremamente eficiente por isso que a taxa é barata você paga uma taxa a ordem de grandeza é disso que eu falei e não depende da quantidade a taxa ela ela é proporcional digamos assim ao tamanho cabais da transação que você está fazendo então se você está jogando muita informação na rede porque respondendo mais objetivamente a sua pergunta o que que acontece essa taxa vai para as pessoas que ligam os seus computadores da rede na condição dos colaboradores tem um nome que eu não gosto muito porque eles são mineradores de bitcoin é em alusão a essa coisa do ouro se você está lá descobrindo ouro o bitcoin basicamente eles estão ligando seus computadores da rede e por algumas razões técnicas nas quais eu não vou me aprofundar isso não é um processo rentável na agência que ele ligasse um notebook hoje é uma coisa extremamente especializada ter um cara um grande servidor de 10 milhões de dólares na China fazendo isso o que é uma discussão aí o ponto que o lado fanático fica de lado é uma discussão será que o sistema é tão descentralizado quanto era antigamente será que esses caras não vão virar o banco central no futuro acho que 70% o volume absurdo do volume de bitcoin está na China o que me consola é que 70% do volume de tudo é na China distinto da dívida americana de ouro então tá beleza está dentro do padrão mas essa coisa do controle tecnológico não o controle porque também não tem controle eu não sei se o Satoshi foi um grande programador porque ele foi lá e criou mesmo não sei se é ele ela são várias coisas essa figura o Satoshi criou o bitcoin o tog na mão eu não sei se é um bom programador agora com certeza é um grande matemático que é uma belíssima obra de teoria dos jogos que a gente está falando você tem um sistema em que o custo para trapacear é muito mais alto do que o custo o custo para trapacear é muito maior do que o benefício que você tem ajudando então você tem incentivo a ajudar o pessoal chinês lá foi totalmente contra a lógica econômica o cara foi egoísta se tem um ego de nada funcionando e se unirem todos em prol disso é, é muito difícil é muito difícil é, é muito difícil eu vou responder a primeira parte três perguntas tem parte de estabelecimentos que estão aceitando pagar no fim de quente mas que tem a edição de notas de caro nesse caso não, eu vou responder você, na memória você quer falar no final? é, então a segunda pergunta a segunda e a terceira pergunta elas estão incluídas no nosso roadmap se você não se importar disso mas nos lembre ele vai falar tem um slide só para isso que é a questão qual foi a desculpa a sua primeira pergunta a primeira pergunta é com relação a troca de ah, perfeito a papel moeda porque é só o que ele é que às vezes ele tem um pouco fora e como é que ele tem a preocupação também porque na verdade cada um tem uma preocupação diferente perfeito só me interrompendo a minha estrutura porque a gente acho que é um tema que faz fugir muitas dúvidas e tal então assim vamos tentar encerrar essa apresentação porque talvez muitas dessas dúvidas já estejam na apresentação eu pergunto o que houve o Roberto e abre para a ferram e gerar isso mas ele tem muitas perguntas ainda a se fazer e como tem para responder rapidinho só essa? só essa basicamente é a lei de oferta da procura mesmo em mercado quando você vai para os Estados Unidos você vai na casa de câmbio e compra dólar ou faz algo parecido basicamente como o Bitcoin é digital ao invés de você ir numa casa de câmbio você vai o que é a casa de câmbio do Bitcoin Exchange é corretora do Bitcoin é um site que aproxima compradores e vendedores é deposito real ou dólar eu dependendo do site do país em questão é deposito o mercado nacional na conta bancária normal dessa empresa que gera esse site isso vai virar um créditozinho um real mentira ali na minha conta com esse realzinho ali que foi acreditado eu compro o Bitcoin ou seja é como se fosse isso né um lucrozinho oferta e compra quando o carro não não você pode fazer eu não deveria falar isso porque torna-se pejorativo você pode ser um doleiro de Bitcoin sei lá não no sentido pejorativo mas só para ficar claro a operação você pode me pagar aqui Bitcoin antes eu te dou reais e vice-versa isso inclusive depois ele vai entrar nos mentos legais aí mas pode ter um site só para fechar a inscrição localbitcoins.com que você encontra pessoas do mundo inteiro que fazem isso para você pessoa a pessoa pode ser interessante por qualquer razão você quer um pouco mais de privacidade porque de outra forma existe sempre um rastro mas você vai sem passar ter um sistema legal então até você falar isso aí tem que ser regulado isso daí já é indiretamente regulado porque 99% da economia de Bitcoin você vai passar para alguma coisa do sistema que a gente chama o legacy para você comprar Bitcoin você vai ter depositado uma conta bancária para você gastar você vai gastar num cartão Visa entendeu claro que eles têm problemas do que o sistema ter feito mas já tem alguma a gente vai entrar na questão legal essa parte eu vou passar um pouco mais rápido eu demorei eu passei um pouco mais de cuidado essa parte inicial porque ela é a base que a gente explicou o que é a tal da blockchain a blockchain é essa base de dados que a gente falou eu brinquei com essa grande planilha que está todo mundo na mesma fase qualquer informação que for adicionada na base de um é adicionada na base de todo mundo e você só consegue adicionar uma informação ali se ela for base é tudo controlado por código é a tirania do código o que você tem de bom o que você tem de ruim a gente confia no código se ele funcionar maravilha mas nada dá errado se tiver alguma coisa de errado como a gente vai problematizar não tem ambiguidade não tem uma arbitragem não tem a quem recorrer da mesma forma uma transação de bitcoins feita ela não consegue ser revertida isso faz o bitcoin funcionar como dinheiro online aí a gente faz a segunda pergunta e se essa tal dessa blockchain aquela planilha lá não tem um monte de número lá você não passa um número pra lá um número pra cá um tem dois um tem dez outro tem meio inclusive se a um bitcoin hoje vale 450 dólares só lembrar você pode comprar frações até oito casos decimais historicamente você pode ter que vendendo de um centavo por recorde vale um milhão de dólares não estou brincando mas e se a tal da blockchain essa base de dados servir para outras coisas vocês conseguem ter vocês conseguem uma explicação ainda introdutória mas vocês conseguem pensar no que seria possível se o sistema permitisse o bitcoin validou essa tecnologia ele criou essa tecnologia e deu um case que mostrava que ela funcionava ou seja é possível reproduzir a escassez do mundo físico no mundo digital a gente consegue ter bens digitais informações únicas no tempo e no espaço que não conseguem ser reproduzidos ou seja agora se o cara provou isso para o dinheiro será que eu não consigo por exemplo representar o meu carro não consigo representar a minha casa de alguma maneira e precisar de um cartório será que eu não posso utilizar o registro digital nessa estética de centralidade será que da mesma forma que a gente desmaterializou o registro de dinheiro e a gente descentralizou esse processo será que eu consigo descentralizar outros processos aí que a gente entra na questão do contrato inteligente calma que a parte mais louca não é essa é a do final o contrato ele pode esse cara é fascinante muitas pessoas esse cara existe ele é outro de cartaz todo mundo sabe que é ele em 97 ele falava isso talvez não por acaso ele é o número um cotado para o seu satoshi ele é um cientista da programação de ascendência húngara mas ele é americano e ele tem que ser fascinante quem quiser aprender sobre esse tema guarda esse nome joga esse nome lá vocês vão achar a imagem tem um vídeo dele na internet ele é um cara super louco claro veio desse meio do escritógrafo ele é um que estava nessa lista do meio ele em 1997 muitos de nós aqui talvez nem tivéssemos acesso à internet ele lança um paper falando o seguinte a gente estava até discutindo toda essa questão legal tem um monte de perspectivas legais legais não teram tudo a respeito das jurídicas a respeito do que constitui um contrato vocês vão saber muito melhor tem uma frase que eles falam lá do Michelangelo quando foi escopilar o Davi ele falava como é que você conseguiu fazer o Davi tão bonito tão perfeito eu tirei da pedra que não era o Davi então se a gente tirar tudo que não é contrato ele falava assim o que sobra não estou aqui falando da definição jurídica eu estou falando nessa perspectiva como que a gente um contrato inteligente um contrato na forma de código de computador o que ele representa? basicamente o contrato ele nasce da relação de duas mentes por isso que a gente fala muitas coisas eu vou colocar no papel o que significa colocar no papel? você está meio que materializando a coisa se eu faço um acordo com você pode ser um contrato oral um contrato verbal que ele está de prova que ele vai funcionar como um protocolo de controle você pode ir para um processo de arbitragem privada qualquer coisa desse tipo mas você tem que tirar essa relação entre duas mentes e materializar então ele é usualmente o contrato é avaliado a partir de protocolos de controle o que eu estou chamando de protocolos de controle? uma auditoria uma arbitragem qualquer coisa desse tipo ou seja você vai validar que aquela relação foi cumprida ou não entre aquelas determinadas pessoas geralmente como a gente está olhando esses processos ligados à confiança e à validação em uma instância são feitos por um terceiro de confiança e basicamente ele estava já trechando em 97 que o futuro dos contratos passava pela digitalização e automação ou seja o que a gente está falando com isso? que tudo isso que eu estou dizendo aqui é de você fazer um contrato de você registrar uma ato em cartório de você delegar pessoas para agirem como intermediários de confiança no caso de uma disputa de você ter uma pessoa como testemunha cuja assinatura está uma firma em cartório etc em 1997 esse cara estava falando o seguinte eu tenho fortes evidências de que em breve em termos de tecnologia acho que é razoavelmente breve daí vamos a gente vai conseguir digitalizar e automatizar isso tudo ele especifica com hardware e software que a gente tem no dia a dia nem vai ter que ter um super computador em casa para garantir que você tem segurança vocês acham que isso é possível ou não? a partir do que eu já falei aqui com o Bitcoin quantas pessoas pensando na escala global não na nossa favorecida realidade quantas pessoas tem acesso a estrutura financeira a conta de banco muito poucas pensem na proporção de pessoas que tem acesso a um celular por mais baratinho que seja uma internet por mais condimentar que seja pensem na proporção sei lá como é que está a proporção de internautas no Brasil acho que 100 milhões 50% 50% do Brasil tem acesso a internet vocês acham que 50% do Brasil tem acesso a estruturas bancárias a estruturas cartorárias no interior a questão de acertividade então basicamente só para dar um exemplo concreto daí vocês tiram as levações que o futuro guarda para nós é como se cada pessoa que tivesse um celular ligado no 4 no 2G no meio G ela tivesse um banco então vocês pensem que quais ferramentas corretas a gente consegue a partir de um computador que é o celularzinho o mais simples que seja que cada pessoa carrega por que eu estou falando de um celular mais simples que o Bitcoin eu brinco infelizmente não vou fazer uma demonstração de um pagamento depois vocês fizerem até mostro eu brinco que o Bitcoin é legal de tão entediante que ele é que ele é uma coisa simples assim é preto e branco você vê que a genialidade é que o negócio funcionar de maneira tão simples você consegue mandar o Bitcoin por SMS não precisa nem de texto você pode ter um Dumbphone não precisa nem ser um smartphone então pensem nisso essas ferramentas isso aqui que o Linux Lab prevêu em 1997 já é uma realidade porque a gente já está num ponto tal de desenvolvimento da tecnologia que um hardware bom o suficiente para que cada pessoa tenha um banco o banco que eu estou dizendo essas trocas financeiras com Bitcoin já é uma realidade e a gente caminha para que cada vez mais serviços sejam oferecidos nessa estética de centralizar então é claro que tudo isso precisa ser construído e problematizado mas o potencial é gigantesco para várias áreas que eu vou colocar vamos tentar você vai passar agora para a parte do SDO tranquilo abrir mais para o Roberto perdão então a grande então basicamente a grande pergunta que fica é passado vários anos como eu falei seria possível a gente digitalizar esses contratos a partir de software e hardware comuns sim seria possível o que o Bitcoin faz cada pequena transação de Bitcoin é como se fosse um contrato inclusive eu consigo fazer com o Bitcoin uma coisa que a gente chama transações multiassinatura eu consigo reproduzir com muito menos custos e muito menos burocracia uma conta conjunta em vez de ter lá uma conta em que 3 dos 5 diretores precisam assinar firme não sei o que e fazer abrir a conta do banco eu consigo fazer isso com o Bitcoin em que só se 3 pessoas assinarem com seus respectivos chaves privadas daquela transação ela é transferida dos fundos daquela empresa para as devidas pessoas distribuição de lucros ou coisa parecida o que isso quer dizer é um contrato eu estou substituindo um contrato um contrato financeiro porque aquela planilha guardava o número se eu começo a colocar outras coisas naquela planilha informações ligadas à propriedade de um bem eu passo a ter contratos inteligentes que servem para várias outras questões que não as financeiras eu vou dar só só para não só para não tomar tempo demais aqui da apresentação que eu já me estendi um pouquinho em excesso eu quero colocar só mais 3 eu juro de informações a primeira que a gente estava falando agora há pouco do blockchain essa base de dados do Bitcoin como um meio para fazer transferências financeiras o que é o Bitcoin? é uma tecnologia para você fazer pagamentos descentralizados o Ethereum que é essa plataforma que foi idealizada em 2013 lançada mais ou menos há um ano eu sempre confundo essas dadas é menos é porque tem várias etapas de desenvolvimento mas super recente o Ethereum foi lançado há poucos meses a versão aberta ao público sem entrar muito a fundo é basicamente uma plataforma que ele agir na realização do Bitcoin o que o Bitcoin faz para o dinheiro para o meio de pagamento online o Ethereum permite fazer para qualquer coisa porque o Bitcoin é como se fosse essa base de dados voltada a funcionar para a manutenção de um meio de pagamento descentralizado o Ethereum é como se fosse uma blockchain uma base de dados dessas descentralizada para uso genético você vai lá escreve o que você quiser e é como se fosse um grande computador global toda aquela estética distribuída de uma rede formada por centenas de milhares de computadores que você cortar um nó ela não vai parar de funcionar isso é o Ethereum e tem uma palavra que eu gosto muito ele vem com uma linguagem true and complete de programação o que é isso ele basicamente em termos de rede ele faz tudo que o computador consegue fazer então tudo que o computador consegue fazer você consegue programar uma rede descentralizada para que esse conjunto de computadores imparado consiga fazer então da mesma forma que se eu registrar lá números eu tenho um sistema de pagamento a gente tem serviços ligados a hospedagem na nuvem como se fosse um dropbox então eu não preciso ter o dropbox os próprios usuários estão trocando pedaços desses arquivos de si então em vez de pagar uma empresa você tem um sistema muito mais competitivo que o sistema é gerido pelos próprios usuários porque que o bitcoin pelo menos hoje tem uma grande discussão em relação à escalabilidade porque ele é muito menos custoso já para vários casos do que fazer uma transferência bancária porque você não tem um intermediário pegando parte desses cursos a parte de governança também a parte de registro que eu gosto muito de registro público só dar esse exemplo de propriedade intelectual que eu gosto muito vamos passar para o meu slide final por exemplo cada transação de bitcoin ela tem um registro do tempo e do espaço então por exemplo eu não falei várias vezes aqui que se eu tento propagar uma informação na rede falsa não vai ser aceita por quê? 7 horas da noite então se eu tentar fazer essa mesma transação 7 e 1 como tem um carimbo falando que aquela informação existia naquele tempo naquela hora naquele tempo naquele espaço eu não consigo reproduzir essa mesma transação novamente sem que ela seja invalidada pela rede que ela vai falar essa informação já foi recebida pela rede você está tentando é o que a gente chama o problema do gasto duplo você está tentando mandar duas vezes a mesma informação para a rede como se fosse gastado duas vezes o mesmo bitcoin isso daí não funciona justamente porque o sistema tem esse mecanismo de timestamp para que isso daqui porque isso daí é extremamente útil para outros para outros usos porque existe um campinho em branco só para dar um exemplo da própria tecnologia do bitcoin no qual eu posso escrever um comentário digamos assim informações complementares sobre uma transação além de estar transmitindo um bloquinho de informação falando eu estou mandando um bitcoin para o Gustavo eu consigo colocar um pouquinho mais de informação ali se aquilo ali é uma assinatura digital de documentos o que eu consigo fazer uma transferência do bitcoin eu consigo colocar uma informação adicional que vai valer como registro uma prova de existência uma prova computacional de existência que aquele documento existia naquela hora naquele momento então se eu fiz uma obra de arte um desenho um design ou coisa parecida eu consigo simplesmente tirar uma fotografia importar do formato digital e tirar uma assinatura digital daquele documento se eu pego essa assinatura digital copio e colo a assinatura é como se fosse um bloquinho de informações copio e colo e lanço na forma de uma transação de bitcoins eu tenho um registro que se eu for cair numa disputa ligada à propriedade intelectual que eu consigo provar ah não você pegou o meu documento e foi sei lá registrou uma prova de existência daquele documento num cartório uma semana depois de eu ter lançado um registro público na blockchain eu consigo colocar um perito na frente do juiz falando que quem registrou aquilo primeiro fui eu o cara foi lá no cartório teve que andar pagou sei lá 50 reais pra fazer esse registro e faz isso daqui por 10 centavos na rede de bitcoins por quê? porque essas bases de dados não precisam guardar só o número elas podem guardar várias outras informações justamente por permitir a operacionalização entre relações entre pessoas que não se conhecem essa a gente fala que operações dessa forma constituem inclusive a contratação inteligente porque da mesma forma que eu consigo colocar informações eu consigo digamos assim colocar pequenos programas eu consigo por exemplo só pra fazer analogia já que a gente tava falando eu consigo não só transferir valores como condicionar a transferência desses valores a determinadas cláusulas então como eu falei no caso da conta conjunta da carteira multissinatura de bitcoin eu tenho uma determinada quantidade de dinheiro que ela só consegue ser movimentada se 3 pessoas estiverem de acordo dentro desse grupo de 5 pessoas que gerenciam essa carteira então isso funciona o quê? como uma forma de contrato inteligente é interessante tem a última fronteira que a gente vai falar muito rápido mas que é o mais maior aqueles nozinhos da rede de bitcoin que eu te falei pense nisso o poder de processamento de todos esses computadores jogados da rede de bitcoin eu tô falando desde o laptopzinho caseiro até o poder de processamento astronômico lá de um chinês com servidor gigantesco isso daí é 500 vezes mais potente do que o do que o maior supercomputador existente hoje é algo realmente não tô exagerando é algo realmente desse estado é só que existem formas de no caso de um embate jurídico você pode confirmar a existência desse contrato baseado na blockchain se não houver uma legislação que exige um registro cartorial por trás possivelmente ainda não existe uma jurisprudência muito clara não informada sobre isso mas possivelmente você pode vencer porque o fato de estar registrado na bote é uma garantia de 100% de que se encontra esse registro verídico por conta do avançado do tempo eu vou falar muito rápido disso mas eu vou citar vou falar uma frase rápida e vou dar um exemplo que acho que demonstra o espírito da coisa que é o que talvez assuste vocês e a gente pode partir pra uma fala mais aprofundada dos colegas e problematizar esses temas especificamente sobre a lógica eu já falei de blockchain eu já falei do bitcoin que é a moeda autônoma a gente já falou de um caso de generalização dessa tecnologia que são os contratos inteligentes qual que é a fronteira disso quando eu tenho um contrato inteligente começando com outro contrato inteligente ou seja a gente não está falando de automação sempre com o ser humano por trás ou eu vou lá assino essa transação da minha conta da minha conta com o bitcoins e etc e se em vez de pessoas eu tenho contratos código de computador começando com código de computador a gente entra nessa fronteira que eu estou falando aqui das DAOs de Centralized Autonomous Organizations né organizações autônomos e centralizadas que é basicamente empresas que são donas delas mesmas objetos que são donas de si mesmas nova fronteira da economia do compartilhamento e da internet das coisas então vou fechar com um no máximo dois exemplos breves sem entrar em tudo isso aqui é uma gama de projetos aqui que depois que a gente vai entender se eu falo pessoalmente a implementação dessas ideias e dessas tecnologias das quais a gente está falando aqui sobre a internet das coisas elas vão levar a uma mudança que pode parecer sutil mas que ela é extremamente profunda a gente fala muito de internet das coisas como aquele botãozinho da Amazon que eu tenho na minha geladeira imagina daqui a uns cinco anos lá nos Estados Unidos eu aperto o botãozinho que acabou a cerveja dali a meia hora vem um drone da Amazon deixa a cerveja não preciso nem estar em casa deixa a cerveja e acabou super legal a internet das coisas com a blockchain tem uma diferença sutil quando você começa ao invés de lidar com isso na figura de uma empresa que está centralizando esse processo você está fazendo isso com uma estética descentralizada porque ali a geladeira não é dona dela a geladeira não está encomendando o serviço eu vou lá e aperto o botão o que a blockchain vai fazer para a internet das coisas percebam como a diferença é sutil e ao mesmo tempo é radical eu vou conseguir programar a máquina de lavar para escolher ela mesma o próprio sabão em pó que ela compra eu posso programar essa máquina de lavar com um nível muito simples de complexidade um nível de complexidade a condição para essa máquina tomar a decisão de qual sabão em pó ela vai comprar é a minha condição financeira então essa máquina de lavar programada nessa plataforma que eu falei a Ethereum ela ela tem um nível de complexidade que é a minha situação financeira ou seja ela está conectada à minha carteira de bitcoins e se tem muito bitcoin ela vai ostentar vai comprar um sabão em pó de extrema qualidade e se ela vier que tem pouco dinheiro se ela vier que tem pouco dinheiro ela vai comprar um sabão em pó de menor qualidade para economizar o meu dinheiro imagina os vários graus de complexidade a partir dos quais eu posso programar eu posso eu posso programar essa máquina para ela gerar uma inteligência de qual sabão eu gostei ao longo de um ano qual que eu gostei mais qual que saiu mais rápido ela comprou um sabão em pó tão bom que eu estou usando mais estou lavando roupa todos os dias então agora só vai comprar esse sabão em pó e chega no ponto que essa máquina vira pode virar uma via ouro ela pode virar dona de si mesma ela mesma escolhe mercado aberto comparando em diferentes lojas um ponto de vista de vista tal quase uma singularidade que ela vira dona dela mesma e o último exemplo que eu queria dar que é o exemplo que eu mais gosto que ajuda realmente a problematizar e só para deixar claro eu sou maluco mas não tanto eu estou falando de um exemplo que provavelmente vai ser daqui a algumas décadas ao menos no Brasil talvez não chegue a vingar mas só do ponto de vista teórico que seja bom para problematizar vocês viram recentemente e eu fecho a minha apresentação com essa fala vocês viram recentemente aquela polêmica que já começou a ser com os carros autônomos do Google vocês viram aquele carrinho parece até um brinquedo mas bem interessante o carro do Google que dirige sozinho legal internet das coisas um carro ligado à internet que ligado à internet ele pega o mapa do Google e sabe como fazer ligado a uma blockchain esse carro tem outra fronteira por quê? ele é dono de si mesmo ele não está ligado sei lá a Google por exemplo ele está ligado talvez a um Google Maps para ele poder circular o que eu posso fazer? essa é a realidade por mais louca que pareça não é tão longe quanto parece o protótipo dessa fechadura que eu vou mencionar foi demonstrado no ano passado eu posso colocar um carro autônomo na rua com uma fechadura inteligente esse carro autônomo ele está circulando na hora que eu chamo ele em vez de ser tipo um Uber economia do compartilhamento que você compartilha 20% do Uber com uma grande empresa em vez de ter um carro trabalhando para si mesmo o que você pode fazer? eu coloco uma fechadura inteligente essa fechadura inteligente eu chamo eu pago uma quantidadezinha em criptomoeda em moeda digital então eu dou um pouquinho de Bitcoin e o carro vem até mim eu falo que eu quero sair daqui para o aeroporto eu boto uma quantidade de Bitcoin isso que eu pago para a fechadura ou seja eu estou pagando o próprio carro eu paguei beleza paguei metade da corrida ele me levou paguei o resto da metade da corrida ele deixou eu soltar o aeroporto então eu estou preso dentro do carro ou seja o carro é dono de si mesmo você paga diretamente ao carro e no futuro por isso que eu falei que o exemplo é meio maluco mas ele nos ajuda a problematizar várias coisas pense em um futuro de grande automatização esse carro ele é dono de si mesmo porque você está pagando diretamente para ele como tem diversos desses outros carros é extremamente eficiente numa lógica de mercado então você está pagando muito menos do seu 20% do Uber para utilizar você não tem um custo do ser humano dirigindo aquele carro e isso da lógica trabalhista tem uma série de problemas também que a gente sabe de questões de aberto e esse carro ele está juntando dinheiro por si mesmo ele está incentivado a tomar decisões mais eficientes para ele guardar mais dinheiro e esse lucro tanto pode no começo imagino que vai ser assim vá para uma pessoa mas esse lucro cada vez mais para uma lógica de mercado eu penso ele vai permitir que o carro seja dono de empresa esse carro vai contratar outros carros e somente vai vingar no mercado somente serão contratados carros que são mais eficientes então talvez aquela utopia de que a gente vai ficar na praia e as coisas vão ficar trabalhando para a gente ela está muito longe mas um pouco menos longe do que a gente imagina Obrigado Aleixo pela brilhante apresentação imagino que todo mundo está com bastante perguntas na cabeça a gente vai ter uma fase para discutir isso mas agora a gente queria ouvir as considerações do professor Roberto sobre esse tema sobre o tema interseção de direito tecnologia tudo mais tanto do lado direito quanto do TI quanto da filosofia Olha gente eu como o Fabrício começou a falar aqui no começo da apresentação eu me formei aqui na faculdade em 2001 eu fiz mestrado aqui em filosofia do direito fiz mestrado sobre filosofia grega depois eu fiz doutorado aqui também em filosofia sobre Platão depois eu fiz especialização na Fundação Dom Cabral em gestão de negócios fiz especialização em estatística aqui pela FMG também e hoje eu estudo sistema de informação no departamento de ciência e computação da FMG e eu trabalho com desenvolvimento de software e já tem mais ou menos 10 anos e recentemente a gente desenvolveu lá na empresa na Silenx uma startup que acabou se separando da empresa que é o monitoramento de Aizegipte e a gente usa visão computacional junto com o laboratório de visão computacional da FMG do Verlab lá do Departamento de Ciência e Computação e eu estou contando isso tudo aqui gente não é para me gabar de nada não até o Gustavo estava brincando se eu pudesse falar isso mas é justamente para falar o contrário é porque eu falo que eu sou estudo mas eu nunca divulguei eu não falo grego então assim o pessoal da filosofia acho que o que eu estudei de filosofia também vale muita coisa eu fiz especialização estatística então eu não fornei estatística então o pessoal da estatística também acha que eu sei mais nada estatística é grego é grego então assim eu gosto de contar isso porque na verdade eu não sou nada eu considero que eu não sou nada eu considero que eu sei algumas coisas razoavelmente pouco de muitas coisas diferente de uma tendência que a gente tem muito hoje de especializar demais e às vezes conhecer muito de uma área muito restrita e assim quando eu sento aqui para escutar o pessoal aqui falando de Bitcoin eu chego à conclusão que eu não sei nada de Bitcoin mas eu acho interessante a gente sair um pouco dessa restrição que muitas vezes a gente tem de carreira e de pensar que hoje a gente vive numa época que a gente precisa realmente de pensar fora do que tradicionalmente a gente entende como carreira esse semestre o professor Parentoni me convidou para lecionar junto com ele uma disciplina aqui na pós-graduação e é uma disciplina justamente das interferências do direito empresarial e as novas tecnologias e eu também não sei nada de direito empresarial então assim é interessante a gente discutir os temas que a gente tem para discutir e a gente começou a discutir alguns temas como economia compartilhada como Bitcoin e Blockchain foi um dos temas de uma das aulas regulação de rede regulação em camadas neutralidade da internet enfim a gente começou a discutir essas novas tecnologias e o que isso iria implicar no direito de uma forma em geral e no direito empresarial e depois de umas duas aulas por exemplo a gente discutindo o que é o Bitcoin o Aleixo aqui já que a nem a mãe dele chamou ele Gabriel já que o Aleixo aqui comentou o Bitcoin é o que? e a gente não sabe exatamente o que é do ponto de vista jurídico o que eu quero dizer então assim eu acho que do ponto de vista filosófico o que eu posso dizer o que eu já comentei acerca do Estado Nacional e dessa confiança que a gente tem nos sistemas que a gente tem e de pensar que essa tecnologia ela permite determinado tipo de ruptura e de convidar todo mundo a pensar de uma maneira diferente eu não gosto dessa expressão porque é uma expressão muito batida mas pensar fora da caixa pensar fora do bloco pensar fora das balizas que a gente tem então assim isso que talvez parece tão absurdo pra gente hoje pra Heleninha que é minha filha que chegou aqui é totalmente natural pra Heleninha absurdo é um carteiro porque que eu tenho que ter uma pessoa que vai pegar um papel que vai andar de um lugar pro outro e vai colocar numa caixa um papel pra ser uma mensagem por que que ele não manda um whatsapp por que que ele não manda qualquer outro qualquer outro meio que a gente conhece hoje pra ela absurdo é isso então assim é um esforço muito grande que a gente tem que fazer principalmente na faculdade de direito né que estudei aqui né e eu conheço como é que é o etos daqui a gente tem uma tendência muitas vezes a ser muito conservador né e enxergar aquelas disciplinas que a gente tem de uma maneira muito rígida e assim é eu acho que é muito importante pra todos nós principalmente nós estamos um pouco aqui mais de estudante né a gente procurar se interessar por essas coisas novas né porque elas são a realidade que a gente vai ter que enfrentar né elas são a realidade que a gente enfrenta hoje e isso não é coisa do futuro né isso é uma coisa que está acontecendo e uma coisa que é presente né assim do ponto de vista mais até pra deixar mais pessoal comentar eu acho que uma coisa que eu gostaria de dizer que me interessa muito nessa área do bitcoin é justamente a ruptura desse sistema de confiança no terceiro né eu sei que o sistema monetário o sistema financeiro infinitamente é muito complexo né muito grande apoiado pelo estado nacional né como eu disse então talvez a gente esteja numa época ainda distante de a gente ver fim de moeda alguma coisa desse sentido agora o pessoal até começou a comentar aqui no final eu gostaria de comentar mais com o assunto que eu tenho estudado que é justamente a ideia do notário virtual né é eu vejo num futuro muito próximo né que talvez venha a ser impedido ou atrasado impedido não vai ser atrasado pela uma pressão política né de cartório esse tipo de organização mas que a gente não vai depender por exemplo mais de cartório né então assim esse comentário que o pessoal fez em relação ao direito de propriedade né você está usando a tecnologia do bitcoin para substituir o registro também no terceiro confiável seja esse terceiro lá o depósito na biblioteca nacional né embora direito autoral seja protegido independente de registro mas enfim registro na biblioteca nacional ou depósito no npi alguma coisa nesse sentido né e a gente tem uma série de coisas que a gente confia é uma série de instituições que vão confiar numa atuação no cartório né só para adicionar uma informação em Honduras eles já estão desenvolvendo um sistema de cartório de propriedade é interessante a gente pensar gente o Pedro comentando né sobre Honduras a Universidade Cornell nos Estados Unidos ela tem toda uma linha de pesquisa justamente sobre o chamado lá eles não chamam de cartório eles chamam de notário né é virtual notary como que eles chamam né então assim é pensar que a gente pode fazer uma coisa um pouquinho diferente né quer dizer eu vou ter um um sistema né de registro que vai ser indestrutível que é infinitamente mais seguro do que o carimbo que o cartório coloca né numa autenticação por exemplo num reconhecimento de firme por exemplo mas a gente tem que pensar do ponto de vista social o pessoal até comentou aqui que só tem notícia disso no primeiro grau né como que o nosso né judiciário talvez esteja despreparado para entender o que é isso né e como que é um dever que a gente tem muitas vezes como futuros juristas de até explicar o que é isso né de até explicar o que é isso então pensem o seguinte né quantas transações eu estava discutindo isso aqui na faculdade com o professor Antônio Gomes né como é que num processo trabalhista né o professor Antônio Gomes aqui não conhece a juiz de trabalho aqui em Belo Horizonte como é que num processo trabalhista um monte de provas que são ali apresentadas elas são provas de e-mail né de alguma coisa que aconteceu por e-mail ali né então o cara é contratado por e-mail ele negocia um salário por e-mail ele prova que ele estava em tal lugar que ele fez tal serviço por e-mail e a rigor gente o e-mail eu escrevo qualquer coisa imprime coloca ali no processo né e aí o pessoal né os cartórios de maneira inovadora né inovadora entre as vão criar um serviço que você vai autenticar a e-mail né que é uma coisa assim totalmente esquisita totalmente estranha e aí na hora que a gente senta e fala assim não, mas peraí tem jeito de eu adicionar aquela informação de que aquele e-mail foi emitido naquele dia daquele servidor pra aquele lugar e aquilo ali vai ter uma validação matemática indestrutiva ou inquebrantável muito cara de ser feita quer dizer o juiz tem que dar conta de entender isso né porque eu entendo né apesar de também não entender nada de processo mas eu entendo que do ponto de vista da teoria geral do direito privado em geral né da prova e do processo porque ali a prova vale muito mais do que qualquer outra coisa né talvez a gente tenha essa restrição muitas vezes de ter a formalidade da lei que vai exigir a comprovação cartorial né e aí assim até pra deixar mais pra debate também uma coisa que eu também sempre gosto de falar é que nós que somos da área do direito eu originalmente sou da área do direito a gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade que a gente pode criar valor né e a gente pode criar valor pensando essas outras coisas né essas outras alternativas além dele é claro né ter o escritório de advocacia ou fazer o concurso público né então a gente pode pensar olha por que que nós aqui do direito não podemos pensar como que nós vamos criar valor pra sociedade criando coisas novas criando coisas diferentes que são serviços diferentes e que vão realmente impactar de modo positivo a sociedade que a gente está né então assim como é que a gente pode ser empreendedor jurídico pensando nessas coisas novas empreender jurídicamente não significa muito mais do que ter só um escritório de direito tributário né significa outras coisas então enfim é é o que que não sai daqui isso também eu acho que está começando a sair tem que sair né como uma iniciativa que é aqui do Genete do Iris né e de outras iniciativas que a gente conhece aqui dentro da faculdade né mas a gente também tem que ter capacidade de pensar isso né ao invés de eu ser fazer o meu concurso né claro todo respeito a quem faz não tem nada contra né mas ou ao invés de eu trabalhar nas eventos 7 para depois eu montar o meu escritório de advocacia né ou eu queria trabalhar com a Isabela e com o Sartre e ser rico trabalhar de direito tributário né eu posso pensar isso olha quem sabe eu não vou criar uma empresa que vai prestar esse tipo de serviço porque afinal de contas né uma vez só para encerrar uma vez eu assisti lá no departamento nesse computação a palestra do professor Hopcroft o professor de um Hopcroft ele é um professor norte-americano né e ele é foi prêmio Turing né que ele é o prêmio Nobel né da computação e o Hopcroft ele falava assim que ele é engenheiro elétrico de formação né e ele falava assim olha se eu fosse querer ser alguma coisa na engenharia elétrica eu ia ter que esperar todo mundo que era do departamento né lá da universidade onde ele estudou morrer né porque tudo que já tinha para ser desenvolvido em termos de linha de transmissão usina hidrelétrica equipamento elétrico já estava pronto e ele se interessou por uma área totalmente nova na época dele que foi a ciência da computação e ele conta isso rapidamente ele foi chamado para ser assessor da Casa Branca e assim que ele fez a carreira dele então é interessante a gente pensar né gente que e eu acho que eu cometi esse erro na minha vida né para eu ser significativo dentro da área de filosofia grega eu tenho que esperar muita gente morrer aquilo ali isso é uma coisa importante agora se a gente consegue pegar e pensa isso também né na área de direito civil na área de direito penal né quanta gente estuda isso há muito tempo né então até do ponto de vista acadêmico eu acho interessante a gente pensar isso né quem está preparado para lidar com essas novas realidades né e eu acho que o direito empresarial ele tem uma pegada muito interessante por causa disso o direito empresarial ele acompanha né ele tenta acompanhar de maneira mais rápida né o que o mundo dos negócios não espera né e eu acho que esse é o caso que a gente vê aqui né o empreendedor está funcionando o mundo dos negócios está funcionando né e do mesmo jeito que lá 400 anos atrás 500 anos atrás né o direito antigo direito comercial né consulado do mar lex mercatoria etc acompanhou uma inovação comercial né uma inovação da prática comercial nós temos o dever de fazer isso e de dar conta de pensar isso tudo aqui né então gente eu acho que assim é um tema extremamente difícil tá é a gente não tem obrigação de entender do ponto de vista computacional o que está acontecendo a gente não precisa tá é a quantidade matemática que a gente tem que estudar para poder chegar nisso aqui ela é ela é bastante difícil né lá no departamento de ciências de computação a gente só começa a estudar isso quando a gente estudar álgebra B né que é a segunda disciplina de álgebra né então assim e não é não é simples estudar isso tudo aqui mas a gente tem que saber a gente tem que saber o que está acontecendo e a gente tem que ser capaz de lidar com esse tipo de situação né então assim eu não vou entrar de forma alguma na discussão aqui do blockchain do bitcoin né que o Alex explicou não tem nada a acrescentar o que ele explicou mas pensar esse papel que a gente tem que ter né de pensar que assim realmente a gente tem que sair da rigidez da cátedra né aceitar essas realidades diferentes né e pensar que o nosso direito de alguma maneira tem que dar conta disso ele vai dar conta disso de um jeito ou de outro né então assim era só essa essa reflexão que eu queria fazer com todos vocês aqui né com todo mundo que está aqui né e de pensar olha eu não tenho que estar submetido a um cano eu não tenho que estar submetido a essa regra e eu tenho que dar conta de pensar isso diferente né no mais eu agradeço a presença de todo mundo agradeço a atenção de todo mundo e passar aqui para o Gustavo para a gente poder talvez né ter gerado uma dúvida debater alguma coisa antes de passar eu sempre trinco que eu estou esperando o pessoal inventar umas inteligências artificiais processuais para formar em processo para passar em processo do quadro mas é justamente por causa disso inclusive acho que o Gustavo vai falar sobre isso agora de como a gente tem uma série de procedimentos que ficam parados no tempo com uma rigidez muito grande e eles não acompanham a velocidade como você precisa que eles acompanhem para manter a sociedade ou o direito funcional de forma que seja razoável na sociedade né então o Gustavo vai falar mais um pouco sobre isso eu não vou me prolongar principalmente porque agora está todo mundo extremamente decepcionado de saber que vocês não precisam entender a lógica computacional para trabalhar com Bitcoin mas eu vim eu trouxe alguns aspectos jurídicos aí e por que eles são desafios e qual é digamos assim o tamanho da da parede que vocês vão ter que escalar aí no futuro vocês são futuros juristas a maioria creio eu eu trouxe aqui o que ou quando o Bitcoin e a blockchain esbarraram em alguma coisa que se relaciona com o ordenamento jurídico sobre o assunto você quer sentar aqui para ler? não, você pode passar para mim por gentileza eu vou ser bem breve é, não vou precisar ler a primeira é um comunicado na verdade do Banco Central sobre o assunto após o crescimento mesmo do uso e da da adoção do Bitcoin em território brasileiro por cidadãos brasileiros é uma resolução muito breve uma resolução perdão um comunicado muito breve criado em 2014 após uma consulta com donos de exchange de Bitcoin e pessoas que tem negócio baseado nisso que em caráter geral eles dizem o seguinte olha nós não vamos interferir sobre o assunto nós entendemos que isso não representa nenhum risco para o sistema financeiro nacional mas a gente vai acompanhar o que acontece desde já porque a gente entende que isso tem um potencial disruptivo e que possivelmente haverão questões jurídicas a ser tratadas no futuro então existe uma legislação clara sobre moedas eletrônicas então é preciso deixar claro que o Bitcoin não se encaixa com uma moeda eletrônica para para a justiça do Brasil isso é uma coisa separada as moedas eletrônicas são pagamentos eletrônicos feitos em moeda nacional eles não são uma criptomoeda global então mesmo que seja uma coisa que pareça redundante vocês devem estar até um pouco acostumados com isso nos códigos é que o Bitcoin é classificado como uma moeda virtual ok uma moeda virtual é uma moeda eletrônica mas para diante da lei uma moeda eletrônica é uma coisa uma moeda virtual é outra então se vocês se interessarem por ler com calma no fim vai ter no fim do slide tem o endereço que vocês acessarem pode até passar o Aleixo por favor os tópicos 2, 3, 4, 5 basicamente eles dizem o seguinte olha ainda existem poucas conclusões o sistema é de fato muito complexo nós não vamos interferir no presente momento mas todo cidadão que usa isso deve entender que ele não será garantido por nenhum fundo isso não terá nenhuma garantia do governo ou do estado caso você seja enganado ou você sofra alguma fraude ou alguma coisa então é aquela coisa liberdade e responsabilidade na mesma balança e que por enquanto não haverá nenhuma lei específica sobre o assunto mas a autoridade monetária não vai adentrar profundamente no assunto mas eles estão observando então possivelmente virão coisas no futuro talvez por isso todos precisam começar a prestar atenção nisso agora no bitcoin você é o banco no bitcoin você é o banco então você tem mais liberdade de fato mas você também tem muito mais responsabilidade o que não é uma coisa tão simples de você propagar em massa o outro ponto você pode passar mais um talvez mais um slide por favor é quando ele esbarra na receita federal no portal da receita existe uma sessão sobre perguntas frequentes e lá vocês vão ver que a receita responde a coisas como já foi perguntado o bitcoin como um ativo ele é tributado como fonte de receita ele é tributado sim naturalmente porque vai haver a questão da geração mesmo de capital do ganho de capital por pessoa e também por patriação e expatriação de divisas então o bitcoin deve ser declarado como outros bens lá na ficha que você tem de declaração você vai declarar ele na categoria outros bens porque ele é um ativo financeiro mas ele é um ativo financeiro não bancário não existe ele não é emitido por instituições financeiras como regulamentadas na lei brasileira tudo isso deve ser registrado utilizando boa fé através de registro da cotação da moeda na época em que ela foi em que houve ganho de capital em que você está declarando prints essas coisas que devem ser um tipo de novidade para declaração mas é necessário e as coisas estão indo para esse caminho à medida que a comunidade cresce e o outro ponto em que ele toca um ordenamento alguma um proto ordenamento jurídico também é essa lei federal sobre valores imobiliários é comum que apareça essa questão o bitcoin ou a criptomoeda ela é um valor imobiliário ele é um valor móvel ele é um valor transferível ele é um valor que pode gerar ganhos de capital para você seja pela compra e venda com juros ou seja pela própria flutuação do valor segundo a oferta demanda o fato é o bitcoin não é um valor imobiliário ainda isso não é um grande consenso até porque não houveram muitos casos que tocaram isso mas ele não é um valor imobiliário porque na lei quando vocês se interessarem por lei com calma inclusive já está até descrito aí é que na lei ela exige que um bem imobiliário seja por exemplo um título ou um contrato coletivo ou um derivativo isso o bitcoin não é porque ele é um objeto de pessoa para pessoa de ponto a ponto de peer to peer e você não tem contratos coletivos que envolvam o uso amplo dessa moeda existe também um conceito na lei brasileira que é o conceito de quase moeda que talvez o bitcoin se encaixaria assim como você tem títulos da dívida que você pode usar para fazer trocas e transferir para outras pessoas e isso é uma forma de você usá-lo como moeda talvez o bitcoin se encaixaria nesse ponto títulos cambiais também são utilizados e como prevê essa lei sobre valores imobiliários ela exclui esses ativos como valor imobiliário esses ativos conhecidos como quase moedas basicamente o bitcoin são bens incorpóreos como títulos de crédito de transferência eletrônica e as regras de circulação deles são definidas exclusivamente pelo protocolo ou seja por quem programa e pelas empresas dos empreendimentos por trás do lançamento das criptomoedas portanto nesse caso não há autoridade que possa considerar isso como um valor imobiliário eu acho que não existem mais casos nem questões no que tange a justiça do Estado propriamente dita isso aí é tudo que há disponível é tudo que a gente conhece até hoje e é um bom ponto de partida para vocês explorarem futuramente obrigado aplausos e aí Obrigada.